Jean Cláudio Lima Brito, de 34 anos, natural da cidade de São João da Fronteira, no Piauí, desapareceu numa quarta-feira, dia 3 de maio de 2023. Segundo sua companheira, ele saiu de casa dizendo que iria resolver umas coisas. Ele pegou um cobertor, algumas poucas peças de roupa, saiu quando a companheira não estava em casa e não retornou mais. Jean descobriu que seria pai pela primeira vez. E a família está, neste momento, desesperada. Essa é a história que nós vamos contar hoje, aqui em Desaparecidos. Olá, pessoal! Boa noite! Tudo bem com vocês? E quem fala é Anderson Jesus e você está no canal Desaparecidos, na nossa tradicional live de terça-feira. Terças e quintas-feiras, como vocês sabem, a gente está aqui ao vivo, sempre trazendo uma história emocionante de desaparecimento de pessoas para vocês. Muito importante que a gente esteja aqui todos esses dias que nós escolhemos para fazer esse trabalho, para que a gente possa dar visibilidade para esses casos. E muito importante também que você esteja conosco acompanhando todas essas histórias e também compartilhando esses vídeos por aí. Antes de nós chegarmos na história, eu vou pedir para que você faça aquele ritual de sempre, aquilo que a gente sempre pede para vocês, que é muito importante. Que você se inscreva neste canal, que você ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos, que você curta esse vídeo para dizer para o algoritmo que esse conteúdo é importante, é relevante e o YouTube possa entregar para o máximo possível de pessoas. E também não se esqueça de deixar o seu comentário. Deixe o seu comentário aqui embaixo desse vídeo, para que você possa contribuir com a gente, com ideias, com casos que você acha que a gente pode trazer aqui no canal. Tem muitos casos que as pessoas sugerem, alguns a gente já trouxe, outros nós estamos ainda buscando para trazer. Então nós lemos todos os comentários e todos os casos que vocês deixam aqui como sugestões, a gente vai atrás, a gente vai buscar. Tá bom? Então não se esqueça de fazer esse ritual. Antes disso também eu quero pedir para que você possa conhecer a nossa área de membros. Entre lá na nossa área de membros e hoje a gente vai ler os últimos membros, a gente vai dar o nome, a gente vai dar um oi aqui, exclusivo para todos os membros do canal. Lá na área de membros nós temos diversas histórias, nós temos outras versões dessas histórias, que são os vídeos que foram para a televisão. Você sabe que a gente tem o programa Desaparecidos em um canal, nós temos o programa Sem Rastro em outro canal e temos também o programa Adotados em outro canal, no Investigação Discovery. Alguns desses vídeos nós deixamos fechados para membros, tá? Só que tem um detalhe, todos esses vídeos, todos esses conteúdos, as histórias, as entrevistas também estão aqui gratuitas, ok? Então não tem nada escondido, a gente precisa dar visibilidade para essas histórias. O que muda daqui das entrevistas para a área de membros é que lá é um outro formato de vídeo, com dramatização, com atores, é o mesmo formato que está na TV a cabo, ok? Então não se esqueça de conhecer a nossa área de membros. E por fim, vou falar também do Super Chat. O pessoal gosta, já está dando boa noite aqui para a gente, isso é muito legal, a gente curte demais receber as mensagens de vocês aqui também, não é? Quando vocês mandam boas vibrações para as famílias, quando vocês colocam aqui informações que vocês acham que possa ter acontecido nesse caso, não é? Tem coisas que vocês perguntam que a gente também não perguntou ainda. Sempre tem aquela coisinha que a gente deixa passar, a própria polícia às vezes deixa passar algumas coisas, e aí tem o pessoal aqui, os nossos investigadores de casa aí, que acabam percebendo algumas coisas e colocam aqui no Super Chat. Algumas dessas perguntas a gente vai fazer para os nossos entrevistados, para as pessoas que vêm aqui conversar com a gente e contar suas histórias. No Super Chat, inclusive, quem quiser contribuir e deixar um Super Chat, para o seu Super Chat aparecer em destaque, não se esqueça de fazer isso, é muito importante porque, como nós já dissemos aqui outras vezes, todo o valor arrecadado no Super Chat para as pessoas que deixarem o Super Chat será direcionado para a ONG Mães da Sé. Quem conhece a ONG Mães da Sé, da querida Ivanise Esperidião, que também tem uma filha desaparecida, fundou a ONG por causa disso, essa ONG faz um trabalho incrível em prol de pessoas desaparecidas. Então, tudo que você deixar no Super Chat aqui, não fica nada para a gente, vai tudo para a ONG Mães da Sé. Então, ao longo desse vídeo, você pode deixar um Super Chat no valor que você quiser, porque lá eles vão usar esse valor para fazer camisetas, fazer banners, cartazes, para ajudar nas atividades da ONG. E é muito importante que isso seja feito, porque a ONG dá um apoio enorme para todas as mãezinhas de pessoas desaparecidas. Tá bom? Então, esse canal também serve para isso. Beleza? Então, está dado o recado, nós vamos para a história de hoje. Hoje, não estranhem o seguinte, a gente está contando a história do Jean Cláudio. E olha que interessante, a gente vai conversar com a irmã dele, que é a Jean Cláudia. Isso mesmo. Ela deve estar acostumada a ouvir esse tipo de... As pessoas acharem isso curioso. É novidade, eu nunca vi nada igual. E a gente vai conversar com a Jean Cláudia, que é a irmã do Jean Cláudio, que está desaparecido. Como a gente falou aqui para vocês, o Jean Cláudio Lima Brito tem 34 anos, é natural do Piauí, está aqui em São Paulo já tem um tempo, hoje tem uma companheira e o Jean desapareceu. O Jean desapareceu no dia 3 de maio de 2023. Então, a gente está aqui com a irmã dele, com a Jean Cláudia, falando com a gente, trazendo mais detalhes sobre esse caso. Boa noite, Jean. Como você está? Boa noite. Bem, eu não posso falar que estou, né? Não, de jeito nenhum. Estou à procura do meu irmão. Está desaparecido desde o dia 3. Sim. A gente vai conversar aqui com ela. Você vê que ela... É um caso recente. Você vê que ela está ainda um pouco abalada, isso é normal. No momento que você quiser dar uma parada, pegar uma água também, esteja à vontade, fica à vontade. E aqui o espaço é para você, tá bom? Para começar, como eu disse para você, a gente acha aqui que é muito importante conhecer o que está por trás da foto. Quem é a pessoa? Quando a gente faz cartaz, quando a gente faz flyer, panfleto para distribuir por aí, você sabe bem disso, que você já bateu perna por aí e distribuir no panfleto, que eu sei. As pessoas olham a foto e tendem, geralmente, a já fazer um pré-julgamento. Mas a gente tende, a gente quer conhecer o ser humano que está por trás daquela foto. Por isso que é tão importante esse papo aqui. Quem é o Jean? Fala para a gente. Olha, o Jean é uma pessoa bem estrovestida, alegre, brincalhona. Não tinha tristeza você estar com o Jean. Uma pessoa bem divertida mesmo. Certo. Vocês viveram até que ano? Foi em 2007 que você veio para São Paulo ou ele veio para São Paulo nessa época? Não, em 2007 foi ele que veio. Ele da nossa... Dos três irmãos, ele foi o primeiro a vir para São Paulo em 2007. Eu vim em 2011. A gente é três irmãos. Isso. Como era a convivência de vocês lá no Piauí? Na mesma casa? Como que era a relação dos irmãos? A relação da gente era tranquila, bem tranquila. Graças a Deus. A gente tinha uma boa relação. Até mesmo depois que a gente saiu a dar um para o seu lado também, a gente manteve. Principalmente eu com ele, a gente era bem ligado. E aí você... Já que vocês eram bem ligados, como foi para você quando ele veio sozinho para São Paulo e você só veio quatro anos depois? Ah, a saudade era grande, né? É, né? É. Quatro não, acho que foi mais tempo, né? Você falou que ele veio em 2007 e você veio em 2011? Foi quatro anos mesmo. Ah, você veio em 2011, tá. Tá. Quatro anos de saudade. Vocês eram muito ligados? Tem até o mesmo nome, né? Vocês não são gêmeos, né? Não, a gente não é gêmeo. A gente é três irmãos e os pais colocaram nome bem parecido. É Jean Carlos, é Jean Cláudia e é o Jean Cláudio. Olha só que interessante. Criatividade. Ok. Por que que ele veio para São Paulo? Por que que ele quis sair do Piauí e vir para cá? Porque ele achava que aqui tinha mais facilidade, mais oportunidade de emprego, né? Porque lá no Piauí, lá onde a gente morava, lá não tem oportunidade de emprego. Então, sempre a juventude de lá sai para cá procura de emprego. Certo. Você, quando veio, também foi pela mesma razão ou ele também estava ali te incentivando, te chamando para vir, falando que aqui estava realmente melhor? Como foi? Não. Foi porque, na verdade, o meu esposo veio e logo em seguida eu vim. Ah, você já estava casada lá no Piauí. Isso. Interessante. Ok. E aí o seu esposo veio primeiro? Veio, mas a diferença de pouco tempo. Foi de meses, acho que de três meses só. Ele veio e logo em seguida eu vim. Você tinha me dito também que quando vocês vieram, quando você veio para São Paulo, vocês chegaram a morar um tempo junto, né? Você com o Jean, né? Não, a gente morou um tempo junto agora já em 2022. Ele ficou mais ou menos um mês. Ah, já foi recente. Uhum. Ah, já foi recente. Quando você veio, o seu esposo, como já estava aqui, já tinha preparado tudo, vocês já foram para a sua casinha. Isso. Ah, perfeito. Perfeito. Ele tinha quantos anos mesmo quando ele veio para cá, para São Paulo? Ele era bem novo, né? Porque ele ainda é novo. Então, ele é ainda mais novo, né? Muito mais. Ele tinha... Eu bati-me aos 18 anos dele. É, muito jovem. Muito jovem veio sozinho. Veio. Ele veio com o primo da gente. E vocês já tinham parentes aqui, não? Tinha. Ah, tá. Ele veio para a casa de parentes. Entendi. Ah, ok. Então, ele não estava completamente sozinho aqui. Não. E em que ano foi que o Jean conheceu a companheira dele aqui em São Paulo? Então, essa companheira que ele estava recente, não é a primeira. Ele já teve outros dois relacionamentos. Tá. Ele teve um que durou quase sete anos, teve outro de um ano e pouco também. No final de 2021, ele separou do segundo relacionamento dele. E agora, em 2022, eu não sei te falar exatamente, mas março para abril, ele passou a morar com a atual companheira dele. Ok. E aí, agora, recentemente, eles descobriram que estão esperando um bebê. Isso. Ela está de cinco meses de casa. Como foi para ele receber essa notícia? E para você também, para a família, como foi? Ele falou que estava contente, né? Ia ser pai, estava programando, também estava desempregado. Era um pouco, assim... Mas apesar do... Apesar do desemprego, então, ele está... Apesar do desemprego, ele estava feliz com a gravidez? Ele demonstrava, né? Certo. E ele, ao mesmo tempo, demonstrava também que ele estava preocupado, justamente pelo fato de estar desempregado, e que agora ia precisar ter um pouco mais de... Mais alguém ia precisar da atenção dele. Sim. Ele não... Porque depois que ele passou a morar e descobriu que estava grávida, eu não via ele frequentemente. Antes, a gente... Frequentemente, a gente estava junto. Estava sempre junto. Aí, depois que ele passou a morar com essa companheira, eu via ele mais de mês, 15 dias. Demorava um pouco mais. Até porque a gente morava distante, né? Um do outro. Ele passou a morar lá para... Na zona sul, que era a Vila Sônia, e eu morava aqui para o centro. Tá. Você mora aqui no centro de São Paulo e ele morava para o lado da zona sul. Isso. Como que ele estava, apesar de você ter dito que ele demonstrava estar ansioso, né? E contente com a vinda do bebê e, ao mesmo tempo, um pouco preocupado, você tinha dito, e isso também saiu em outros lugares, que ele andava um pouco diferente nos últimos dias, segundo o que a companheira dele dizia, né? Como era esse diferente? Como que ele estava? Assim, é diferente porque para quem conhecia ele há mais tempo, ele é uma pessoa que gostava de estar em reunião de família, com os amigos juntos, gostava de se juntar quando ele trabalhava na folga, para estar a turma junto, conversando e tudo. E agora, ultimamente, ele não estava mais. Ele nem celular, ele não tinha mais para estar se comunicando com ninguém. Então, era nessa parte que eu falava que não era normal dele. Essa parte do celular, isso foi uma coisa que me pegou um pouco, e depois, mais para frente, eu vou também citar porquê. Para quem está chegando agora, inclusive, saiba que tem uma informação importante, que a gente costuma deixar ali, mais para o finalzinho, que a gente sabe que o pessoal fica aqui, os detetives de plantão, ficam tentando entender e adivinhar o que aconteceu, mas tem uma informação que a gente acha que pode, de alguma maneira, conectar tudo isso que nós estamos falando aqui, que pode ter acontecido com o Jean. Conta para a gente, então, como foi, segundo te relataram, já que você mora em outro bairro, você deve ter recebido a informação depois e por parte da companheira dele. Já que eu sei que, inclusive, você, por causa desse negócio do celular, você estava se comunicando com ele a partir do celular dela, né? Isso. Então, no sábado à noite, eu mandei um... que eu sempre mandava um oi, tudo bem, como vocês estão? E no sábado à noite, dia 6, eu mandei para o celular dela, oi, tudo bem, como vocês estão? Aí foi que ela respondeu, tirando a preocupação e falando que ele tinha saído de casa e tinha deixado um bilhete. E eu fui e questionei ela, por que ela não tinha avisado antes? Aí ela falou, como ele tinha saído de casa e tinha levado umas peças de roupa, três peças de roupa e um cobertor, ela achou que ele ia voltar logo. Por isso, ela não tinha avisado a ninguém. Então, ele levou três peças de roupas e um cobertor. Foi o que ela relatou para a gente. Para mim, né? Falou que ele tinha levado... Não, desculpa, pode continuar. É que a gente tem um pequeno atraso aqui por causa da internet. Às vezes demora um pouco para chegar a minha voz para você e a sua para mim. Pode seguir. Ela falou que ele tinha levado essas três mudas de roupa, um cobertor e uma toalha. E uma toalha. Mas ela não sabia que ele pretendia sair, não é? Tanto que ele fez isso quando ela não estava em casa. Ela estava mesmo grávida, ela estava ainda saindo para trabalhar, né? Está com cinco meses, então está trabalhando ainda normal. E ele estava ficando em casa por estar desempregado. Ela saiu para trabalhar, não sabia de nada. Quando ela voltou, ele não estava. E aí tem a história do bilhete. Conta para a gente. Ela saiu para trabalhar. Ele ficou em casa, deitado, como se estivesse dormindo, né? Como costumo ficava os outros dias que ela saía. E quando ela retornou para casa à tarde, tinha só o bilhete que ele tinha deixado. Estou indo resolver algumas coisas. No máximo, amanhã estou de volta, que seria na quinta. E não voltou mais. E nesse bilhete ele tinha dito que ia, como você falou, resolver umas coisas. É... A gente tem imagens, né, Matheus, do bilhete? A gente está colocando na tela aí a imagem do bilhete para vocês verem o bilhete que ele deixou. E aí nesse bilhete ele disse que ia resolver umas coisas. Desculpa o que você ia falar. Eu perguntei para ela também se ele não tinha demonstrado algum comportamento diferente dia antes ou no dia anterior. Ela falou que não. Não tinha notado nada de diferente? Que ele também não tinha comentado nada? Que ele não tinha comentado nada com ela, se tinha alguma coisa para resolver ou não. Ele não tinha comentado. E ela chegou a falar, você já falou um pouco sobre essa mudança no comportamento dele. Essa forma como ele estava ultimamente um pouco diferente. Ela citou alguns pontos, algumas coisas que chamaram a atenção. Ela citou o que era exatamente diferente. Ele estava mais calado, estava mais num canto, ou estava mais agressivo, ou estava falando sozinho. Sei lá, alguma coisa do tipo. Ela citou alguma coisa que demonstrava essa diferença? Não. Ela falou que ele estava normal. Ele não tinha demonstrado nada de comportamento diferente. nada que ela pudesse, pelo menos agora, imaginar que poderia ser uma demonstração de um comportamento, que ele já poderia ser planejando alguma coisa, nada disso. Ah, sim, sim, sim. Para ela, ele estava normal. Ok. E aí, então, ela voltou do trabalho, encontrou esse bilhete, e aí, qual foi a primeira reação dela depois disso? Ela falou que não procurou ninguém para comunicar, porque achou que ele ia voltar. E foi como eu fiquei sabendo, no sábado da noite, eu questionei ela, por que você não avisou logo? Ela falou, ah, eu não avisei, por que? Como ele tinha deixado o bilhete, falando que ia voltar no dia seguinte, ele tinha levado três mudas de roupa, eu achei que ele ia voltar mesmo. Se ela não estava em casa, no dia, porque ela voltou e ele não estava lá, como que ela sabe que ele levou exatamente três mudas de roupa, um cobertor e uma toalha? Como que ela sabe disso? Porque ela falou que o cobertor era o que ele estava embrulhado, e ela olhou as roupas no guarda-roupa. Ah, o cobertor que ele estava embrulhado quando ela saiu de casa para trabalhar, o mesmo. Isso. Tá, e as roupas, ela conferiu no guarda-roupa e viu quais que estavam faltando. Sim. Ok. O dia que você entrou em contato foi no dia seguinte que você entrou em contato? Não, eu entrei em contato no sábado. Isso aconteceu na quarta, dia três. Na quarta, sim. E eu entrei em contato no sábado, dia seis, à noite. Tá, e foi só aí que ela falou para você. Ou seja, no sábado já deu o tempo que ele falou que voltaria e não tinha voltado, né? Já era para ela ter te falado. Eu acho que ela tinha que ter me avisado no mesmo dia, né? Para mim, ela teria que ter me avisado no mesmo dia. É, ou até para perguntar para você se, de repente, ele foi para a sua casa, né? Então, e ela sabia da minha preocupação que eu tinha com ele, de sempre estar mandando uma mensagem, saber como estavam. E aí, como você falou que ele estava sem celular, você só se comunicava com ele a partir do celular dela, né? E ela via, né? Que você estava sempre perguntando sobre ele, né? Então, o correto seria, até no dia mesmo que ela voltou e viu o bilhete, ela ter entrado em contato com você e ter perguntado, pelo menos, né? Ele está aí na sua casa, porque se não era uma coisa comum, que até onde você falou e até onde a gente pôde ver na investigação, no inquérito e tal, não era uma coisa comum dele fazer, né? Sair de casa e ficar fora de casa, principalmente se ele não tinha avisado para ela e ela também não sabia que ele tinha marcado alguma coisa com alguém, que ele ia para algum lugar. Então, o certo seria ela ter visto com você se ele foi para a sua casa ou se você estava sabendo de algo, né? Isso mesmo. Tá, então, de quarta para sábado, né? Já se passaram aí alguns dias. Foram quatro dias. É, quatro dias. Ela chegou a fazer, então, durante esse intervalo de tempo, ela chegou a fazer um boletim de ocorrência, a fazer alguma coisa? Não. No dia que eu falei com ela no sábado, quando ela me falou, eu falei assim, ah, então a gente vai ter que fazer um BO, porque já faz quatro dias. Aí ela foi e falou assim, não, vamos esperar mais. Ela falou para esperar mais. Esperar mais o quê, pelo amor de Deus? A pessoa tinha que estar dentro de casa, não costumava fazer isso. Eu falei para ela que o certo era a gente aguardar até 48 horas, eu acho que é até 24 horas, só você já pode estar fazendo o boletim, né? É, então. Geralmente, na verdade, não tem, o pessoal fala isso, principalmente antigamente o pessoal falava muito isso, ah, tem que esperar 24 horas, principalmente quando era adulto, né? Se é um adulto, saiu de casa, pode ser que retorne, né? Em 24 horas. Só que não tem mais isso hoje em dia, assim. Dependendo da circunstância que o desaparecimento aconteceu, se fugiu muito do padrão, se fugiu muito daquilo que geralmente acontece no dia a dia da família, né? Tem algo para... A garota era para ter voltado, ela volta todos os dias às 19 horas para casa. Deu 22 horas naquele dia, o celular está mudo, ela não voltou, ninguém sabe onde ela está, ninguém sabe dela. Ela não foi vista em lugar nenhum, fugiu do padrão. Então, o boletim de ocorrência já pode ser feito numa situação como essa, não tem que esperar nada, não. Porque eu acho que se a gente tivesse sido comunicado na quarta tarde mesmo, ou na quinta de manhã, eu já teria tomado as providências e eu acho que talvez a gente tivesse tomado essa proporção, se a gente tivesse encontrado logo, ou tido alguma informação, se ele tinha saído mesmo, se estava em algum lugar, né? Mas deu muito tempo. Se ele saiu para ir a algum lugar e foi a algum lugar longe, deu tempo para ele chegar a vários lugares, o que dificulta mais a gente ter alguma informação. Sim, quanto mais tempo se passa, menos provas e menos rastros você tem, não é? Então, é por isso que é muito importante que esse tipo de busca seja feita o quanto antes. Eu acho, assim, ela poderia ter te avisado no dia que ela viu o bilhete, por ter sido uma coisa estranha, fugiu do padrão, e que ela deveria ter esperado, pelo menos até o dia seguinte, que foi o que ele disse no bilhete, que voltaria de manhã. Deu o horário, não voltou, aí ele já tinha que se manifestar. Falar, tem alguma coisa estranha, está na sua casa? Não, não está. Então, a gente precisa ver que ele saiu sem avisar, deixou só um bilhete e disse que voltaria de manhã e não voltou. Vamos ter que procurar, né? Isso. Pois é, depois disso, então, quando você soube disso no sábado, que você falou para ela que vocês deveriam fazer o boletim de ocorrência, que ela disse que achava que não era necessário, que tinha que esperar mais, já tinha passado todos os tempos e prazos possíveis e imagináveis, horas demais que passaram. O que você fez a partir daí? Aí eu tentei fazer o boletim pela delegacia eletrônica, no sábado da noite mesmo, não consegui, mas no domingo de manhã eu já fui até a delegacia e consegui fazer o boletim. E aí na delegacia que eu fiz aqui na Augusta, eles falaram que eu tinha que esperar o prazo de 24 horas desse boletim que eu fiz aqui, se não tivesse nenhuma informação, fosse naquela delegacia de desaparecido ali da Luz. Do DHPP. Isso. Aí eu fui lá, falei com eles lá novamente, aí eles encaminharam o caso dele para a delegacia 75 DP, lá da Jardim Apuadono. Que é da região onde ele mora? Da região onde ele mora. Tá. E aí eu já comecei a distribuir, fazer cartaz, publicar em rede social, fui até lá onde ele morava também, saí distribuindo, vendo se alguém tinha visto ele pela rua, mas ninguém viu. Ok. Ok. É estranho. Bem estranho. A polícia não fez nada em relação a isso, além de mandar o boletim dele para a delegacia do Jardim Apuadono. Chegaram a investigar alguma coisa, ir na casa dele, ou ir na região, no bairro, procurar, conversar com as pessoas? Não. Aí na quinta-feira, que eu fui na delegacia do Apuadono, lá na 75, eles falaram para mim que no dia anterior, tinha ido lá, onde ele morava. Sim. E foi mesmo? A esposa confirmou? A companheira confirmou? Eu não perguntei para ela, ela não falou nada comigo, mas eles perguntaram para mim se ela tinha me falado. Aí eu falei que não. Ah, então foram. Ok. Mas eles foram lá só na casa dela, na casa dele, para tentar conversar com ela. Não fizeram nenhum tipo de busca ou investigação por ali? Não. Não que eu saiba. E ontem eu estive lá na delegacia novamente, e eu perguntei para eles sobre que imagem, assim, se eles tinham alguma outra investigação mais profunda. Eles falaram que eles não podiam, eles não tinham essa força para fazer isso ainda. como que fosse preciso de um pedido judicial, sabe? Um pedido judicial para fazer uma investigação mais profunda? Isso. Nossa, eu desconheço essa informação. Geralmente, a não ser que seja, a não ser que seja, assim, para quebra de sigilo de celular, de redes sociais, aí sim. Mas para fazer buscas por ali, conversar com as pessoas, isso daí não tem problema. não precisa de autorização judicial. Eu fiz uma pergunta para eles, tipo isso, né? E eles me responderam isso. Ah, tá. Tá, de uma busca mais profunda nesse sentido, de quebra de sigilo. Ele tinha redes sociais? Tinha, mas há muito tempo ele não estava entrando nas redes sociais dele. Ele não entrava, não publicava nada? Não. Tá. Vamos falar do celular. Por que que ele não tinha celular agora? Então, ele nunca falou para a gente, da família, por que ele não queria mais celular. Diz ela, que ele falou para ela que não fazia mais questão de celular, mas também não falou o real motivo, por que que ele não fazia mais questão. Que o celular dele tinha quebrado e ele não tinha procurado adquirir outro, não tinha comprado outro. Você não achou estranho isso? porque até o momento em que ele falou isso para você, ele sempre teve celular, né? Sim. Eu sempre achei estranho todo o comportamento dele que vinha de um ano para cá. todos os comportamentos dele, eu achei estranho. Teve uma vez, eu até propôs para ele para a gente procurar uma ajuda e ele não aceitou. E você queria procurar ajuda em que? O que que você tinha percebido que ele estava estranho? Psicólogo, né? Que às vezes ele não se sentia à vontade para conversar alguma coisa com a gente, mas quem sabe ele passasse para um psicólogo ou alguma coisa, ele ia se sentir à vontade para conversar. Certo. Mas o que que ele estava fazendo ou deixando de fazer que de um ano para cá fez com que você achasse que ele precisava de ajuda psicológica? Então esse, de não procurar os amigos dele que ele tinha, de não procurar a família, o contato, né? Sim, sim. O que você já falou lá atrás, eu achei que tivesse alguma outra coisa, algum outro tipo de reação, alguma outra coisa, né, no comportamento dele que tivesse muito mais além do que você, disso que você falou, né? Porque tem coisas que às vezes aparecem, tem, por exemplo, tem situações aqui de pessoas que desaparecem, que fica, dizem que estão ouvindo vozes, por exemplo. Aí você já imagina que a pessoa já está ali com o começo de esquizofrenia ou com alguma coisa ali já acontecendo, né, a mais. A única coisa mais assim que ele tinha me falado também é que ele não estava conseguindo dormir e que tomava o remédio para conseguir dormir. Esse remédio que ele tomava para dormir, ele foi prescrito por algum médico? Que remédio era isso? Não. Ele que pediu para ela comprar e ela comprou. Ele nem tinha me falado qual era o nome do remédio. Ela me falou que era o Drami, né? Gente do céu, ele estava tomando remédio para enjoo só porque dá sono, né? Ele precisava dormir. Isso. E ele também não quis, então, ir ao médico, ao psicólogo para entender os motivos pelos quais ele não conseguia dormir. Não. Entendi. Bom, você, quando precisava, né, eu já falei sobre isso aqui, como ele não tinha celular, você falava através do celular dela. Ela permitia que você falasse com ele tranquilamente pelo celular ou você tinha um momento certo que você entrava em contato ou algumas vezes, de repente, ela recusou que falasse naquele momento? Como era isso? Não. Até porque a gente nem se falava por áudio e por ligação eram... Acho que a gente chegou a se falar por ligação umas duas, três vezes. Mas sempre que eu mandava um oi, tudo bem, era respondido em seguida. Eu não sei se era ela que respondia ou se era ele porque eu não chegava a perguntar. Quem está me respondendo, né? Eu só perguntava como você estava e conversava pouco ali. Sabia que estava tudo bem. Pronto. Entendi. Então, dificilmente você entrava em contato pelo celular dela para falar diretamente com ele. Era para saber como os dois estavam, como todos estavam. Isso. E ainda assim, ele também não entrava em contato diretamente com você, já tinha tempo. Ele estava demorando para fazer isso, né? Demorava. Eu que ia até a casa dele, a última vez que eu estive junto dele mesmo, que eu fui lá, foi dia 8 de abril. Tá. Eu voltei nessa parte do celular pelo seguinte. Vamos lá. Eu quero saber se além de você ela recebia, porque já que ele estava sem celular, se mais alguém quisesse falar com ele, também deveria ser pelo mesmo aparelho. Não é? Ela chegou a falar com você se mais alguém estava se comunicando com ele através do aparelho dela, ligação, mensagem, alguma coisa assim? Eu perguntei para ela, fiz essa pergunta para ela, ela falou que não. Falei nem às vezes, porque ela falou que às vezes ia dormir e ele ficava com o celular, né? Jogando. Aí eu falava nem, assim, às vezes ele pode ter ligado e ter deixado o número ou pode ter entrado pelas redes sociais ou pelo WhatsApp. Ela falou que não. Que não tinha nem conversas dele com terceiros através do WhatsApp nem em outra rede. Nem de ligação, nem nada. Ok. Ele já tinha, antes disso, na época que vocês moravam lá no Piauí ou mesmo, né, logo que vieram aqui para São Paulo que tinham um contato mais próximo, você chegou a notar ou ele tinha apresentado algum sintoma de depressão, de alguma coisa assim ou não? Foi só mesmo de um ano para cá? Só de um ano para cá mesmo. Na real, assim, como que você sente, porque quando eu perguntei para você no começo se ele estava feliz com a gravidez dela, você falou, tipo, sim, estava feliz, demonstrou que estava feliz. Eu sinto que talvez você achasse que ele talvez não estivesse tão, talvez pelo fato de estar desempregado, né? Na real, como que você... Desculpa, pode, pode seguir. É porque ele não falava mesmo, ele só falava se eu perguntasse, né? Se ele não pegava o celular dela para mandar mensagem falando, ai, a gente hoje fez isso ou tal sobre a gravidez. Eu ia lá e ele só falava sobre a gravidez comigo se eu perguntasse. Se eu não perguntasse, ele não comentava. E aí ele também não se aprofundava muito. Você perguntava se estava tudo bem e ele dizia que estava tudo bem e acabou. Isso. Não aprofundava no assunto. Porque o correto... Você é mãe, né? Eu sou. Oi? Você é mãe? Eu sou. Tá. Porque o correto numa situação como essa, eu imagino, né? Pelo menos para a maioria das pessoas que você está esperando o bebê, você está esperando uma criança, o pessoal fica empolgado, fala um pouco mais, não é? Se é comigo, eu falo, nossa, tá tudo bem e tal, o bebê tá lindo, sei lá, chutou hoje, a gente fez ultrassom, eu vi a imagem, eu vi o coraçãozinho, não é? Sempre se aprofunda um pouco mais, né? Ah, a minha esposa tá com enjoo, enxou o pé, nossa, tá terrível aqui se aproveitando de mim, pedindo coisa demais aqui, dizendo que tá com desejo, sei lá, enfim, fala-se muitas coisas em torno disso, principalmente se é o primeiro filho, né, que é o caso dele, né? Sim, ele não tinha essas conversas assim, era mesmo quando eu perguntava, ela que às vezes comentava, que às vezes eu perguntava alguma coisa, ela dizia, ah, eu dei vontade disso, pedi pro Jean ir atrás, pra mim, era assim, mas não que ele mesmo chegasse a comentar. Ok, ele estava há um ano desempregado, né? Estava. E durante esse tempo, ele estava saindo pra procurar alguma coisa, ele estava pesquisando, ele estava, sei lá, de repente, através do celular dela, porque tem isso também, ele estava buscando trabalho, deixou o número dela como contato, caso alguém entrasse em contato num currículo que ele mandou, ele estava procurando? Não, não que eu saiba, e eu perguntei pra ela também, ela falou que não. Entendi. Ele morava numa região, ou mora, numa região que é um pouco difícil, uma região um pouco perigosa, e você, corajosamente, chegou a andar por lá, inclusive, distribuindo panfleto, como que foi isso? Foi, na segunda, no domingo que eu fiz o boletim, na segunda eu fui na Delegacia da Luz, e na terça eu fui até lá. Entrei na comunidade, mostrei pro pessoal lá a foto dele, perguntei, ninguém deu informação, todo mundo falava que não tinha visto, ele passando, não tinha visto ele. Passei um dia lá na região, distribuindo os panfletos. Alguém na região chegou a comentar alguma coisa, você percebeu alguma reação estranha, como se alguém soubesse de algo, como se alguém, sabe, tipo, hesitasse pra falar, você chegou a notar alguma coisa assim, como se alguém estivesse escondendo alguma informação? não. Não. Ok. Não cheguei a anotar. Ele já teve alguma desavença ali? Ele já teve algum problema? Ele já morava lá há muito tempo? Nessa comunidade? Não, ele só passou a morar pra lá depois que conheceu ela. Um ano e pouco, né? Tem um pouco mais de um ano. E não tinha desavença com ninguém lá. Esse bilhete que ele deixou, a gente coloca de novo as imagens, Matheus, do bilhete na tela, esse bilhete que ele deixou, ela confirmou, era a letra dele mesmo? Ela falou que foi ele que deixou, pra confirmar a letra, eu cheguei até a questionar ela se em outro papel tinha alguma letra dele. Pra gente comparar as letras. No dia que eu perguntei pra ela, ela falou pra mim que não tinha. Mas, lá pro delegado, ela falou que tinha outro papel, que ele tinha anotado, o nome que era referente da criança, se fosse menino ou se fosse menino. Tinha esse papel lá com o nome que ele tinha anotado. Ah, tá. Ele tava escolhendo o nome da criança? Isso. Isso é interessante, é um sinal. É um sinal importante, até pra aquela pergunta que eu te fiz, sobre se ele tava empolgado ou não, de repente isso demonstra que ele tava empolgado, que ele tava na cabeça dele, talvez ele estivesse preocupado pelo fato de estar desempregado, mas isso também demonstra que ele andou lá brincando de escolher nome e que ele tava então conectado com isso, esperando por isso e ansioso. É, ela falou que tinha esse papel lá, que ele tinha andado a escrever nesse... Só que eu tinha perguntado pra ela na terça, quando eu estive lá. E ela falou que não tinha, ele não tinha escrito, não tinha a letra dele em outro papel. E aí, pro delegado, foi que ela veio e falou que tinha um papel que ele tinha andado anotando o nome, se fosse o menino ou se fosse o menino. Tá, bom, ela pode ter achado esse papel depois, né, também, né? É. Ok. Gente, a gente tá falando aqui do caso, né, vou recapitular aqui pra quem tá chegando agora, antes de qualquer coisa, boa noite a todo mundo, daqui a pouco eu vou falar o nome de vocês, tá, quero falar o nome dos membros, né, que tão aqui no canal, isso é muito legal, muito importante, é, vou falar o nome de todo mundo aqui, vou fazer as perguntas de vocês também, mas a gente tá aqui agora contando a história do Jean-Claudio Lima Brito, a gente tá conversando com a irmã dele, e o Jean-Claudio Lima Brito, de 34 anos, que é natural da cidade de São João da Fronteira, no Piauí, ele desapareceu numa quarta-feira, no dia 3 de maio de 2023. Segundo a companheira dele, ele saiu dizendo que iria resolver umas coisas, ele deixou, na verdade, ela tinha ido trabalhar, a companheira, ele tava desempregado, ela estava trabalhando e está grávida, eles, né, serão, serão pais aí recentemente, pai e mãe, e ela está grávida de cinco meses, ela saiu pra trabalhar, quando retornou pra casa, ele não estava em casa, tinha deixado um bilhete dizendo que ele tinha saído para resolver umas coisas, mudanças, segundo a companheira dele, ele pegou um cobertor, três mudas de roupa, uma toalha, e saiu, quando ela voltou, ela percebeu esse bilhete, notou que o cobertor que ele tinha, que tinha desaparecido, era o cobertor que ele estava coberto de manhã, quando ela saiu de casa, ele estava enrolado no cobertor na cama, e esse mesmo cobertor também foi junto com ele, e aí ela conferiu, está aí na tela a imagem do bilhete, fui resolver umas coisas, no máximo amanhã, amanhã cedo, estarei de volta, vou estar de volta, é o que está escrito no bilhete, aqui uma folha de alguma agenda, que ele retirou e deixou essa mensagem, a companheira dele, segundo o que a irmã está nos dizendo, diz que esse bilhete foi escrito por ele, e que realmente é dele, porque ela também comparou, até porque hoje em dia dificilmente as pessoas estão escrevendo coisas à mão, eu mesmo já faz tempo que eu não me lembro de ter escrito alguma coisa à mão, numa agenda, num papel, então ele pegou ali um papel, uma agenda, escreveu e deixou, e aí a companheira dele achou uma outra coisa, um outro papel que ele tinha escrito, antes que ele estava ali escrevendo os nomes que eles colocariam no filho ou na filha, e ele escreveu nesse papel, segundo ela então, comparando as duas letras, não é? Pelo que ela falou então, a letra que está lá e essa letra que está aqui, conferem, batem, batem, são as letras dele. Isso. Ok. Então, o Jean deixou esse bilhete, saiu de casa, disse que voltaria na manhã seguinte, e ele não voltou. A questão aí é, a companheira dele ele só avisou para a irmã do Jean no sábado, e isso porque a irmã do Jean entrou em contato para saber, o Jean estava sem celular e ele entrava em contato através do celular dela, não é? Ela perguntava para ela sobre como eles estavam e tal, e a irmã notou que de um ano para cá ele andava um pouco estranho. Ele, que era muito extrovertido, que era muito alegre, muito divertido, muito próximo dela, né? Eles eram muito grudados, como ela falou aqui no começo da nossa conversa, recentemente ele andava meio afastado, ficava tempos e tempos sem falar com ela, sem entrar em contato com ela. Mas, para mim, nessa história, tem uma outra coisa interessante e misteriosa que eu deixei para falar para vocês aqui agora, tá? É uma curiosidade que eu acho que isso pode explicar um pouco sobre o que pode ter acontecido com o Jean. Primeira coisa, eu já falei aqui sobre o fato de ele estar desempregado, isso talvez pudesse estar pegando alguma coisa lá na cabeça dele, porque sabendo que vai ser pai e estar desempregado é realmente um problema, né? Então, precisa... Só que, por outro lado, como a irmã disse, ele não estava procurando trabalho. Ele não estava procurando trabalho. Apesar da preocupação, ele não estava procurando trabalho. E aí, tem então o ponto que eu guardei para vocês aqui para que eu pudesse falar agora, que eu acho que é muito importante, que é o seguinte, o Jean, ele estava há mais de 30 dias sem sair de casa para nada. Ele estava há mais de 30 dias sem sair de casa para nada. Esse cara que era extrovertido, esse cara que era brincalhão, que conhecia muitas outras pessoas, tem a irmã, não é? E tem outras pessoas, outros parentes aqui em São Paulo, por exemplo, e que já está aqui há muito tempo, então ele tem outras amizades, ele não estava saindo de casa para nada. E quando eu falo sair de casa, eu penso assim, sair para procurar emprego ou alguma outra coisa. A irmã já falou para mim em off aqui, inclusive, que ele não estava saindo nem para ver amigos. Segundo ela, parece até que tinha muito mais de 30 dias que ele estava sem sair de casa, né? Cláudia, fala para a gente, por favor. Então, sem sair de casa mesmo, lá da região de onde ele estava morando, é desde quando ele mudou para lá para conviver com a atual companheira dele. Para morar com ela, mais de um ano. Mais de um ano, ele não estava saindo, porque antes ele morava aqui onde eu moro. Tá. Aqui no centro, então ele tem um ciclo de amizade muito grande, aqui ele tinha amigos, ele estava sempre junto, e aí depois ele já ficou sem comunicar com ninguém, aí depois veio o negócio que ele ficou mesmo sem celular, aí não entrou mais em contato mesmo com ninguém, não saiu mais lá da região, ela disse que saiu e eu até o shopping lá, mas lá que ele saiu. E aí ela falou que há mais de 30 dias ele não estava saindo mais de dentro de casa. O que é uma informação interessante pelo seguinte, porque por mais que ele estivesse desempregado, ou por mais que ele estivesse preocupado com alguma coisa, ele poderia ter saído pelo menos, porque ele está em São Paulo, ele já conhecia outras pessoas, o fato dele ter ido morar em outro bairro não impedia que ele fosse te ver ou que ele fosse ver os amigos, né? Não, não impedia, mas ele não saía, ele não ia atrás, ele não procurava ninguém, não mandava mensagem, nada. Outra coisa que eu quero te perguntar é o seguinte, que eu acho que é relevante também, que é assim, o período que ele está sem celular coincide com o período que ele deixou de sair de casa? Sem sair de casa, ele está mais tempo do que ele ficou sem celular, que se ele ficou sem celular de setembro para cá. Tá, tem alguns meses. Ele ficou mesmo, isso, sem o celular mesmo, mas sem sair mesmo para vir procurar os amigos, como ele procurava antes para sair na casa de um amigo, é desde março, abril, quando ele passou para morar para lá. Espera aí, março, abril do ano passado? Isso, do ano passado, não desse ano, agora fez um ano. Eu não sei te falar exatamente o mês, se foi abril, se foi março ou se foi abril, mas foi nessa época que agora fez um ano. Eu pergunto porque assim, é estranho esse distanciamento de todas as formas, porque existe o distanciamento a partir do celular, ou seja, deixa de mandar mensagem, deixa de ligar, deixa de querer saber como as pessoas estão. E aí também tem esse distanciamento físico, deixa de sair de casa e de ver as pessoas. Parece que uma coisa de alguma forma está ligada à outra, aí é essa falta de interesse ou, de repente, algum outro impedimento que ele possa estar sofrendo de se comunicar com outras pessoas. Isso. Mas eu perguntei para ela se ele nunca tinha comentado, se ele estava preocupado com alguma coisa, se tinha alguma coisa pendente que ele precisava resolver e que ele não estava conseguindo, se ele tinha falado alguma coisa que desse para imaginar. Talvez seja por isso. ela disse que ele nunca comentou nada. Nunca comentou nada sobre, assim, se tinha alguma coisa para resolver, se tinha alguma preocupação a mais que estava deixando ele daquele jeito. Ele não comentava. Nem comentava com você, até porque também estava sem celular e quando você queria informação ela é que te passava e ele, segundo ela, também não comentou com ela nada disso. Isso. Uma pergunta que eu tenho que eu acho que é relevante até para a gente poder entender o grau de importância que se tem essa história dele ficar sem celular. Esse número de celular que ele tinha antes era um número antigo? Ele já tinha esse número há muito tempo ou ele vivia trocando de chip, de número? Tem gente que às vezes acaba trocando com uma certa frequência. Ele já tinha esse mesmo número há muito tempo e só, há um pouco mais de um ano atrás, ele deixou de usar celular ou melhor, oito meses atrás ele deixou de usar celular ou ele já trocava mesmo de número com frequência? Não, esse número ele já tinha há bastante tempo. Entendi. E por que é importante saber disso? Porque eu, por exemplo, eu tenho o mesmo número de telefone há décadas. eu não lembro exatamente quanto tempo mas eu sei que é muito, muito tempo. E eu não vou perder esse número assim facilmente até porque eu estou há muito tempo com o mesmo número é exatamente porque eu preciso porque eu uso é o número que todas as pessoas que eu conheço usam para entrar em contato comigo. Então, por mais que eu não esteja usando eu vou pelo menos fazer a manutenção daquela linha eu vou guardar essa linha porque esse número é meu é importante para mim. Então, é estranho ele ter aberto mão desse número tipo, ah, não quero mais ter celular não quero mais ter esse número. Sim. Mas o número ele já tinha há bastante tempo mesmo era o mesmo número. Você disse que ele não usava ele não tinha redes sociais mas ele usava computador dela ou sei lá, de repente dele para alguma coisa? não. Ele tem o Facebook e tem o Instagram só que há muito tempo a gente não via mais ele online e ele não publicou mais nada. Esse período que ele deixou de publicar coincide com esse período que ele foi morar lá que ele deixou de se comunicar melhor com as pessoas coincide com o mesmo período? coincide. Ok. É. Gente, muito, muito estranha essa história, né? Quando vocês sabem, quem está acompanhando a gente aqui desde o começo eu estou conversando não estranhem é o nome dela é Jean Cláudia e ele é o Jean Cláudio não é? É isso mesmo, né? Isso. Tá, porque o pessoal vai achar que a gente escreveu errado aqui mas não é não foi isso aí mesmo. a gente está contando aqui a história do Jean que está desaparecido e a gente está conversando com a irmã dele aqui tentando entender essa história desde o dia 3 de maio que ele está desaparecido então tem aí 13 dias aproximadamente que ele não dá notícias o que não é comum o que não é muito normal apesar dele estar meio estranho aí há algum tempo segundo o que diz a irmã. Eu vou aqui para o chat vou conversar com o pessoal aqui do chat vou ver o que o pessoal está falando a gente está aqui com as mesmas pessoas que estão sempre com a gente isso é incrível e aí tem pessoas novas também cantora Maiara Rios Mari Alves Atelier está aqui sempre com a gente Fabiana Cruz boa noite pessoal obrigado pela audiência de vocês a Fabiana Cruz aqui perguntando do caso de hoje a gente já falou também está na descrição aqui do vídeo e tem aqui fixado aqui em cima um resumo do caso para quem quiser dar uma olhada antes de começar a assistir o vídeo a Maria Maiara Rios está dizendo a audiência mais fiel do YouTube é verdade pelo menos aqui é a audiência mais fiel aqui do canal pelo menos vai boa noite boa noite Cristina Regivane Caliane também está aqui com a gente Tereza Valkyria Cristo também está sempre aqui ela está fazendo uma pergunta como que ela sabe isso aqui a gente já respondeu por incrível que parece eu perguntei a mesma coisa Valkyria como que ela sabe que ele saiu de casa com três mudas de roupa e uma toalha ela já disse aqui o cobertor que era o mesmo cobertor que ele estava coberto de manhã quando ela saiu de casa o cobertor não estava na cama não estava na casa quando ela retornou e aí ela conferiu no guarda roupa também notou as roupas que estavam desaparecidas que ele tinha levado Emanuela do Vale boa noite Hanna boa noite também muito obrigado Kaliane já falei a Mari Alves está falando aqui que a esposa é um pouco tranquila porque se soubesse que o esposo estava numa atitude estranha era de se esperar que ela ligasse para todos para saber se tinha o que ela quer dizer é que se ele já estava com uma atitude estranha antes e aí ele de repente some e deixa esse bilhete juntando as duas coisas já era razão suficiente para buscar você e buscar ajuda sim eu acho que como ela sabe que eu procurava direto me preocupava em estar mandando mensagem ou indo até lá mesmo ela teria que ter me avisado no mesmo dia é verdade eu sinto Jean que você parece que você tem um pouco de você está um pouco chateada com isso de você sinto não mas está claro isso você até lá atrás já citou um pouco isso também que se você tivesse ficado sabendo antes você teria ido atrás antes isso pega um pouco para você agora pega porque se eu tivesse sabido no mesmo dia ou no outro dia eu acho que talvez teria sido mais fácil da gente ter encontrado talvez já sabia de alguma notícia não estava entendo essa angústia toda que a gente está é verdade é verdade temos aqui também vivendo vida consagrada que é uma pessoa que está aqui um perfil que está aqui também falando com a gente está sempre aqui também ela levantou um ponto estranho ela ou ele eu não tenho como saber mas levantou um ponto estranho aqui disse o seguinte estranho alguém escrever um bilhete por isso que eu falo que tem uns detetives aqui que são terríveis o pessoal vai na cerne do problema mesmo estranho alguém escrever bilhetes dizendo que vai resolver alguma coisa não é muito comum quando a pessoa vai resolver algo ela diz fui à padaria fui ao supermercado é verdade se a gente for analisar direitinho é estranho falar fui resolver umas coisas até porque são coisas que ela teoricamente pelo que ela diz ela não sabia o que eram essas coisas não sabia exatamente o que ia resolver né é é essa mesma conta vivendo vida consagrada está dizendo que esse bilhete parece forçado ou quem de repente quem tem a ver com algo é quem escreveu com o sumiço dele Fabiana Cruz já falei a Valkyria Cristo dizendo que estranho uma pessoa não ter celular até por questões profissionais é preciso ter celular né pois é Valkyria foi o que eu falei ele inclusive estava desempregado então seria importante ele estar com o celular muito esquisito esse bilhete a pessoa vendo ele desaparecer o querer esperar é o que o pessoal está falando aqui né é a Mari Alves está levantando um ponto interessante aqui que eu não sei se é possível talvez não Mari porque ele estava morando numa comunidade e a gente sabe que existe algumas dificuldades né para quem mora em comunidade em ter câmeras de segurança ela está perguntando aqui se houve a tentativa de dar uma olhada na rua onde ele morava né ou no local onde ele morava para ver se havia câmeras de segurança na região né ou na comunidade né que eu não sei como é essa comunidade ou em avenidas próximas você pensou chegou a fazer isso? é lá eu procurei falaram que lá na na comunidade lá mesmo onde ele morava poderia ter passado se ele saiu falaram que não tinha câmera para que pegasse é o o o peco lá não sei como que é estreito né que ele poderia passar não tinha câmera para pegar e mais distante na saída tinha câmera mas as pessoas não não querem liberar a imagem assim eu chegar lá e pedir eles querem liberar eles não vão liberar aí tem que ser é com a polícia aí já tá então você notou que em algumas partes ali da região havia câmera você não não onde exatamente onde ele morava no beco que ali não teria mesmo né até por ser dentro da comunidade o pessoal não deixa ter câmera né a não ser que seja um deles né é então mas lá fora mas só que aí já tem vários caminhos que ninguém sabe qual dos caminhos lá na saída ele já seguiu né sim mas de repente se consegue se consegue desculpa te cortar porque demorou um pouco pra chegar seu áudio se de repente nessa saída né já fora da comunidade mesmo tendo vários caminhos se você consegue pelo menos de umas duas três direções ali alguma imagem alguma coisa pode ser um ponto de partida né pode ser que ele apareça numa dessas imagens e se saiba pelo menos pra que lado ele foi que horas eram né mas eles não liberam pra gente só se for a polícia mesmo que for lá e pedir a imagem entendi é não liberam porque não não querem né porque eu conheço muitas histórias aqui de mães que acabam lógico porque depende da pessoa dona da imagem ceder né depende dela ceder de boa vontade né isso é um problema porque geralmente essas câmeras a gente fala muito aqui né esses aparelhos de gravação de câmeras porque na verdade mesmo eu pedi pra ela ir até lá onde tinha né eu mesmo não fui eu pedi pra ela ir e ela falou isso pra você ou ela disse que não foi ela falou que foi e aí a pessoa falou que o gerente não tava era só com o gerente depois ela foi também não tava entendi entendi é o pessoal aqui tá achando né tudo muito muito estranho nessa história principalmente essa coisa dele não ter celular né hoje em dia né isso já não é uma coisa muito comum né qualquer criança de 5 anos hoje tá com o celular na mão o tempo todo ele até usava né o celular pra jogar e tal quando ela tava em casa ele usava o celular dela né ela falou pode falar desculpa ela falou que quando ela chegava do trabalho ele pegava o celular dela pra jogar ficar assistindo vídeo entendi entendi o pessoal tá achando né eu tô lendo os comentários aqui tem alguns comentários vários que eu não leio não é por nada é porque a gente tá conversando aqui com a família eu acho que às vezes tem coisas que inclusive tem coisas que a Jean falou aqui pra gente que a polícia tá investigando já tem coisas que eles sabem e que ela não pode falar nesse momento então quando nós tivermos né eu tô também em contato com o pessoal da delegacia pra ter mais informações sobre esse caso mas tem coisas que eles não podem falar nesse momento quando eles tiverem alguma informação a gente traz aqui pra vocês pra atualizar mas realmente é tudo muito estranho né essa coisa do celular de sair sem avisar ou melhor avisando deixando um bilhete né com essa coisa que levantaram aqui também vou ali tenho que resolver algumas coisas né mas que coisas seriam essas né que a esposa teoricamente não sabia que a irmã também não sabia estão dizendo aqui que de repente seria interessante saber dos vizinhos eu não sei se você chegou a conversar com alguém que era próximo da casa deles alguém que possa ter de repente ouvido alguma coisa né ou quando ela não estava em casa ou quando ela estava em casa alguém que possa ter ouvido alguma conversa alguma discussão chegou a fazer isso? Cheguei a conversar com os vizinhos lá os vizinhos que nunca perceberam nada estranho sobre ele sim estão perguntando aqui se ele saiu de carro acho que não ele tinha carro? Então há um tempo atrás ele tinha um carro mas até onde a gente sabe eu não sei se ele vendeu esse carro o que que aconteceu ele não chegou a comunicar pra gente mas ultimamente ele não estava tendo transporte nenhum recente ele não estava tendo transporte estava sem carro sem transporte nenhum até porque também estava desempregado de repente pode ter vendido justamente nesse momento que precisou né é eu não sei o que que aconteceu com o veículo dele é muito estranho né ele ficar tanto você por que que eu estou dizendo isso porque você tem muita coisa que você está falando e você disse pra gente lá atrás que vocês eram tão próximos né tem muita coisa que eu estou perguntando que você não sabe mas não é porque você não quer saber né é importante deixar isso claro é porque ele já não estava mais te comunicando nada né ele estava se afastando você acha que isso era proposital ou ele tinha algum outro motivo que você desconfia pra ele se afastar de você eu não sei qual o motivo se eu questionava se eu questionasse ele das coisas ele sempre dava um jeito de não responder o que eu estava perguntando fugir do assunto desconversava fugia do assunto fazendo de conta que não era com ele isso mesmo em algum assunto quando você conversava com ele ele estava monossilábico ele estava falando pouco ou vocês conseguiam se aprofundar em alguma história em alguma coisa ou não ele só respondia o que você perguntava e às vezes nem isso só o que eu perguntava e às vezes nem o que eu perguntava ele respondia mas gente então você nota ou você sente que ele escondia alguma coisa oi? você sente então que ele escondia alguma coisa? eu não sei te falar se ele escondia alguma coisa ou se ele não tinha nada mesmo pra falar eu não sei te falar eu sei que essa pergunta parece simples mas eu sei que a resposta dela é difícil o que que você acha que pode ter acontecido com o sermão? olha eu te falar a verdade eu não sei te responder porque a gente pensa tantas coisas quando a gente se acha nessa situação mas se eu for te falar tudo o que eu já pensei eu já pensei de tudo e não acho resposta pra nada é uma pergunta parece ser simples mas que eu não consigo te responder você sente que você tá nessa busca sozinha você tá procurando sozinha você talvez seja a pessoa mais interessada a estar procurando por ele? entre eu e ela que eram as duas pessoas que tinha próxima dele ultimamente sim tá aqui a foto do Jean a gente tá vocês percebem que a gente também tem que se preservar a gente tem que preservar algumas coisas algumas informações a polícia tá investigando não dá pra gente pra gente cravar a gente não tem como fazer nenhum tipo de julgamento não vamos fazer tá então assim a gente só pode neste momento a gente tá deixando a foto do Jean um cara bonito um cara jovem novo será pai agora a esposa tá com cinco meses então dentro dos próximos quatro meses aí tá nascendo o bebê já sabe o sexo? até quando ele saiu de casa ainda não sabia não mas ela o dia que eu cruzei com ela na delegacia ela falou que é uma menina que é uma menina ele chegou a falar pelo que que ele torce o que que ele gostaria que fosse menina tá então a gente tá aí deixando tá com a foto do Jean aí na tela a gente tá conversando aqui com a irmã dele né vocês sentem que ela que ela tá né emocionada né tá ali anestesiada quase o que que mudou aí principalmente você estando morando em outro bairro Jean o que que mudou no seu no seu cotidiano na sua vida nos últimos dias aí que você tá nessa luta procurando pelo seu irmão mudou bastante eu fiquei até sem ir trabalhar ontem que eu voltei aí ao trabalho incansavelmente andando pelas ruas a procura de uma informação de alguma coisa e não tem pois é complicado você você chegou a falar com o pessoal da mães da Sé já colocou o nome dele lá pessoal da das mães da Sé da ONG mães da Sé olha eu não me recordo porque eu já falei com tanta ONG já coloquei ele já tá em tantas assim eu não sei te falar exatamente se já falei com isso aí ou com o Darco também eu vou pedir pra Winnie te passar a Winnie é nossa produtora que foi que falou contigo eu vou pedir pra ela te passar o contato do Darco o Darco é um parceiro nosso aqui maravilhoso trabalha na Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo o que eu acho vou dizer pra você o que eu acho que pode ter acontecido eu acho que o Jean talvez possa ter tido algum tipo de surto talvez ele estivesse por esse afastamento dele da família talvez ele estivesse com alguma depressão talvez ele estivesse pelo fato de a iminência de ser pai e estar desempregado sofrendo algum tipo de pressão natural tem a pressão natural que você fica ali pensando preciso me garantir preciso cuidar da minha filha ou de repente ele podia estar tendo algum atrito também dentro de casa sendo pressionado por trabalho pra que pudesse garantir alguma coisa e aí talvez ele possa ter algum surto como você disse que ele estava já há um ano em torno de um ano um pouco estranho um pouco diferente talvez talvez ele pudesse estar aí num princípio já num caminho de depressão e uma das coisas um dos motivos que fazem com que as pessoas mais desapareçam é justamente esse tipo de questão familiar então às vezes esse tipo de pressão dentro de casa ou a pessoa às vezes não sabe muito bem lidar com isso ela prefere fugir sabe é como se ela estivesse fugindo dela mesma mas não vai conseguir então eu acho que esse pode ser o tipo de coisa que aconteceu com o Jean vamos torcer pra que seja isso também porque sendo assim ele está por aí e vai ser mais possível de encontrá-lo eu falei do Darco porque o Darco ele trabalha com essas pessoas pessoas em situação de rua pessoas que às vezes a mãe sabe que fugiu porque às vezes está na Cracolândia ou porque está em situação de rua então ele trabalha com essas pessoas acolhendo essas pessoas identificando essas pessoas vendo quem está desaparecido pra família ou não então eu acho que é muito importante você registrar o caso do seu irmão do Jean lá na Secretaria de Direitos Humanos aqui da Prefeitura de São Paulo porque de posse dessas informações eles vão estar eles estão o tempo todo com equipes na rua lidando com pessoas em situação de rua então numa dessas eles podem cruzar com ele no centro de São Paulo pode cruzar com ele em algum lugar por aí então eu acho que é muito importante que você faça isso também que você eu vou mandar aqui depois o link pra você mas esse link ele também está no vídeo do Darko aqui no canal se você procurar aqui no canal Darko D-A-R-K-O a gente tem entrevista com o Darko aqui no canal mas eu te mando o link também lá tem o link da Secretaria onde você pode entrar e fazer o registro do desaparecimento dele anexar foto e tudo dar maiores informações porque a equipe dele também vai buscar vai ajudar a procurar principalmente com pessoas em situação de rua eu acho que pode ser o caso dele acho que ele pode ter sofrido um surto às vezes até momentâneo às vezes ele já vinha com isso e não sabe que é uma doença não sabe que esse problema psiquiátrico ou psicológico que ele talvez pudesse ter a pessoa não nota essa tristeza profunda essa vontade de ficar em casa de não sair de casa pode ser que seja isso então às vezes a pessoa surta de repente depois de uma discussão de alguma briga vai pra rua e some então pode ser que seja isso nós estamos torcendo pra que seja porque aí vai ser mais tranquilo de encontrá-lo pelo menos a gente sabe que ele que ele tá vivo e eu tenho certeza que é nisso que vocês querem se apegar não é? sim então é isso gente a gente tá mostrando aqui alguém tá dizendo aqui que já foi cadastrado nesse serviço não é uma pergunta você conhece alguma você conhece Regivani? é a minha prima ah é sua prima então ela ela tá dizendo aqui então que ele já foi ela mora aí contigo ou não? ela tá em outro lugar? ela mora no mesmo bairro ah tá mas tá em outra casa então ela tá afirmando aqui Regivani Fontenelle ela tá afirmando aqui que ele já foi cadastrado nesse serviço ela tá tá ligeira lá já fez esse esse procedimento isso é muito importante porque você se cerca né como você sozinha não vai conseguir abraçar São Paulo você precisa se cercar de pessoas que né que trabalham com isso com diversas diversas ONGs e órgãos que trabalham que trabalham em busca de pessoas desaparecidas a gente aqui tá fazendo também a nossa parte que é colocando aqui a foto não é do Jean Jean Cláudio né que a gente tá dizendo pra você tá conversando com a mãe dele com a irmã dele aqui dizendo pra vocês aqui tudo que aconteceu Jean 34 anos nascido no Piauí tá mora aqui em São Paulo já há muitos anos desapareceu no dia 3 de maio agora de 2023 tá a companheira disse que ele saiu de casa dizendo que iria resolver umas coisas pelo menos foi isso que ele escreveu num bilhete que ele deixou pegou um cobertor algumas peças de roupa uma toalha saiu dizendo que voltaria no dia seguinte e não voltou tá então a gente tá aqui trazendo essa história pra vocês falando um pouco sobre a contando um pouco a história do Jean esse cara alegre né divertido extrovertido como a irmã disse aqui pra gente cara bonito muito novo e que né podia tá passando por algum problema aí silencioso né que a gente não sabe né geralmente problemas psiquiátricos ou psicológicos às vezes são muito muito silenciosos uma vez a minha minha terapeuta falou importante viu gente que todo mundo faça você viu que tem alguma coisa estranha acontecendo com você não tem aquela vontade de ir pra algum lugar não tá afim de sair não tá afim de de se divertir você pode 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 ser que tenha alguma coisa aí né o Jean tava aí em torno de um ano dentro de casa sem sair sem se comunicar direito com os amigos então o que poderia ser um indício aí de que ele tivesse com algum algum tipo de de ansiedade ou depressão ele tava ali mais recluso então é muito importante minha minha terapeuta disse uma vez o seguinte que é o trabalho dela é um dos mais ingratos né porque ela depende que as pessoas percebam que uma tristeza profunda ou que alguma outra coisa esteja acontecendo pra procurá-la porque quando não é uma dor quando é um outro médico você sente uma dor você sabe que algo tá errado você vai até lá mas ninguém procura por ela dizendo olha eu estou com autoestima baixa ninguém fala isso ah eu estou me sentindo muito triste ninguém fala isso ninguém procura um médico pra falar isso né procura quando tem algum tipo sofre um acidente ou quando tá com dor em alguma parte do corpo né e aí procura o médico porque a dor sinaliza que tem algo errado só que muitas vezes as doenças da 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 psique né geralmente não trazem esse tipo de 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 sintoma não é o sintoma normalmente é esse tipo de coisa uma tristeza profunda falta de vontade de ver a família de ver os amigos então é muito importante que a gente se analise é muito importante que você que tá assistindo a gente se analise e também observe as pessoas de dentro de casa se alguma coisa mudou nesse comportamento se às vezes a pessoa reclama demais ou tá com a autoestima baixa demais se autodepreciando tudo isso é sinal de que alguma coisa possa estar acontecendo tá então é muito importante que todos fiquem atentos atentos não só com você mas com as outras pessoas de casa do seu entorno alguma coisa fugiu do padrão corre pra ver o que que é que tem coisa que não vai passar com chazinho não tá só indo realmente na terapia tomando medicação tomando medicamento porque conforme o tempo vai passando às vezes a coisa chega num nível que às vezes fica muito mais difícil de você conseguir curar depois eu mesmo na terapeuta eu descobri que algumas coisas que eu sentia ou que eu achava ou sentimentos que eu tinha desde que eu era criança faziam parte de um transtorno e que era perfeitamente tratável e eu fiquei trinta anos da minha vida vivendo com aquilo sem saber que uma tristeza profunda às vezes podia ser um princípio de depressão não é? Jean? acho que ela tá congelada aqui na tela eu acho deve ter caído ah voltou voltou tá me ouvindo agora? Jean? tá me ouvindo? ah ok você ouviu tudo o que eu disse você concorda? sim ok a Terezinha tá dizendo aqui pra gente também que seria interessante se a esposa falasse as cores das roupas que ele levou ou que ele estava vestido ela sabe dizer isso? ela não passou pra até porque se ela for falar ela não vai saber exatamente dizer com qual roupa ele saiu com qual ele saiu mas pelo menos algumas delas ele levou uma bermuda azul e uma calça jeans ou seja ele pode estar com algumas delas uma bermuda preta uma bermuda branca uma blusa verde tá é bastante roupa vai ser difícil a gente fazer essa combinação pra imaginá-lo andando pelas ruas vestindo algumas dessas peças aumenta muito a chance da gente confundir com outra pessoa também porque tem bastante cores essa talvez não seja exatamente a melhor referência mas a gente tá deixando a foto dele aí na tela a Marília tá dizendo aqui que acha que a esposa pode estar escondendo alguma coisa ela tá um pouco preocupada mas enfim isso é uma coisa que a gente deixa aí pra pra polícia resolver pra investigar e ver se realmente existe alguma outra coisa a Marcia Afonso tá perguntando aqui como foi o término da relação anterior e como ele lidou você sabe dizer se de repente isso pode ter alguma relação com o comportamento dele ou com o sumiço dele agora eu acho que não não tem nada a ver a relação anterior tá ok vamos focar no agora no hoje então Jean você quer deixar algum apelo alguma coisa eu vi que você no começo da nossa conversa ficou emocionada imagina o amor que você tem por esse irmão a gente tá trazendo aqui algumas coisas fazendo algumas conjecturas sobre o que pode ter acontecido pra deixar isso trabalhado na cabeça das pessoas principalmente pra que as pessoas possam olhar mais pra ele no sentido de encontrá-lo imaginar que ele está realmente por aí andando por aí ou em situação de rua de repente mas pra que as pessoas possam forçar o pensamento aqui em buscar por ele em encontrá-lo em compartilhar esse vídeo pra que chegue ao máximo possível de pessoas pra que ele seja visto encontrado e pra que mais gente possa multiplicar os nossos olhos por aí se você é que você não sabia o que podia estar acontecendo você não quer fazer um apelo de repente pode ser que isso chegue até ele esse vídeo chegue até ele e quem sabe ele pode com isso voltar pra casa ou dar notícias ou dizer o que estava acontecendo esteja à vontade a tela é sua pode falar o que você quiser eu queria muito se ele estiver em algum lugar assistindo ou se ele chegar a ver que ele procure entrar em contato com a gente que a gente está desesperado a procura dele nossos pais estão sofrendo muito lá no Piauí ou que alguém mesmo venha ver ele pela rua aonde for que entre em contato com a gente o que a gente mais quer nesse momento é encontrá-lo pra ajudá-lo ok ok então você realmente imagina que ele está mesmo por aí precisando de ajuda você pensa que também possa ser alguma coisa de ordem psicológica aí eu penso e até espero que seja sim 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 vai ser ótimo pelo menos vai ser possível trabalhar isso vai ser possível tratar vai ser possível fazer alguma coisa em prol disso sim maravilha maravilha bom é isso gente a gente está aqui contando a história do Jean eu vou vou liberar a irmã dele que também se chama Jean é a Jean Cláudia e ele é o Jean Cláudio apesar disso eles não são gêmeos mas eles são muito próximos são muito ligados como eu disse aqui ela desconfiava que talvez ele já estivesse passando por alguma coisa assim porque já em torno de um ano ele não estava tão próximo dela assim não é e e ela está aí fazendo esse trabalho de procurar por ele tudo que ela tem hoje são as informações que a companheira dele passou para ela e ela está aí meio que sem muita informação sem muita coisa na mão então a gente precisa que esse vídeo circule a gente precisa que a imagem dele circule você pode no final a gente vai deixar uma arte com a foto dele com números de telefone e que inclusive são números de telefone da delegacia você andou distribuindo panfleto você recebeu algum trote alguma denúncia alguma coisa já? Recebi trote recebi e o que que falaram para você nessas conversas nesses trotes aí? Falaram que tinham visto ele numa fazenda se prontificar até buscá-lo para a casa dessa pessoa que estava me dando a informação para eu estar pegando ele na casa dessa pessoa eu me prontifiquei a pagar o combustível do transporte da pessoa fiz pix ainda ai meu Deus e o que que aconteceu depois disso? depois disso a pessoa sumiu não era a pessoa só queria mesmo pegar dinheiro e muitas informações ah eu vi parecia talvez fosse a tal lugar falaram o lugar ele esteve em tal lugar eu já estive no lugar onde falaram que ele esteve em bar fui lá o dono do bar não não esteve aqui nem parece mostrou vídeos imagens do evento que estava lá no dia no horário que falaram que ele estava e ele não aparece nas filmagens nada é gente é muito importante num momento como esse fico alerta aqui para que você não faça material eu sei que no calor da situação você é ansioso para encontrar a pessoa com medo de encontrar a pessoa de que alguma coisa tenha acontecido de grave com a pessoa você acaba fazendo aquelas artes fazendo foto colocando o número de telefone e a pessoa às vezes acaba colocando o próprio número de telefone até aproveitando para falar aqui que se as pessoas não tiverem uma informação concreta eu vi ele ele está aqui a pessoa possa tirar uma foto fazer um vídeo mandar para a gente pedir que ele ligue para a gente ou até mesmo chamar a polícia que não passe informação por metade que às vezes até atrapalha na investigação na procura que a gente está às vezes não sempre atrapalha tudo atrapalha eu não sei como pode ter o espírito de porco ao ponto de ver um sofrimento como esse de uma família e você se dá o trabalho de falar vou ligar lá vou passar um trote vou tirar sarro da cara deles e achar graça disso eu não consigo entender como isso é possível ao ser humano é mas você vê cada coisa que o ser humano é capaz só quando você está naquela pior situação em vez de ajudar mais atrapalham pois é o bom é que esse tipo de coisa a pessoa não vai para frente a pessoa tira vantagem de você de alguma forma mas o karma vem isso é fato vem o que você faz aqui você vai pagar aqui mesmo então esse tipo de atitude você pode ter certeza que você está plantando para você você acha que se você vai ganhar 200 reais aqui você está levando vantagem em alguma coisa opa você pode ter certeza que você está preparando você está preparando a sua listinha na hora que chegar do outro lado o homem vai estar com uma lista vai puxar sua capivara você vai ver na verdade acho que isso acontece aqui mesmo vai pagar aqui mesmo quando algumas coisas ruins estiverem acontecendo na sua vida você para para pensar para ver se você não plantou isso aqui mesmo na terra então vamos ter um pouco de consciência quem sabe não conter o ímpeto de prejudicar pessoas ou de fazer esse tipo de coisa é terrível como a gente vê toda vez todos os casos que a gente traz aqui todas as famílias já sofreram e você está falando um negócio que eu acho que deve ter alguma quadrilha especializada nisso porque esse negócio de entrar em contato falar que viu em um lugar e que precisa do dinheiro para ir lá buscar e que às vezes nem é um dinheiro muito alto só que se faz isso com várias pessoas imagina por ano são em torno de 80 mil desaparecimentos no Brasil imagina o cara faz isso com várias pessoas estou começando a achar que existe uma quadrilha especializada nisso acho que está na hora da polícia começar a pegar esses contatos e ir atrás dessas pessoas porque já basta esse sofrimento todo que a gente vê aqui ainda a família é obrigada a conviver com esse tipo de gente pelo amor de Deus mas fico alerta para vocês quando fizerem esse tipo de arte para divulgar um familiar um amigo alguém desaparecido tomara que você não precise Deus te livre e guarde mas se acontecer a primeira coisa que você tem que fazer é o boletim de ocorrência se fizer uma arte ou material para divulgar não coloque o número particular de telefone não coloque porque com certeza esse tipo de coisa vai acontecer e aí a gente sabe que no calor da situação a pessoa ansiosa querendo resolver aquilo da melhor maneira possível o pilantra lá do outro lado geralmente é convincente as pessoas acreditam e não é culpa da pessoa de acreditar ela está vulnerável ela está fragilizada então não façam isso a gente está divulgando a arte aqui nessa arte tem o número de telefone da delegacia pode ter certeza que esse cara ligar lá ou mandar mensagem aqui é da delegacia ele vai bloquear na hora ele não quer nem saber estou ferrado já estão com o meu número lá então a gente coloca o número da delegacia pode printar essa imagem e pode divulgar nas suas redes sociais não precisa nem compartilhar só o vídeo pode copiar essa imagem printa a imagem da arte que nós estamos fazendo deixando aqui na tela essa daí que está aparecendo para vocês agora copia faz um print no seu celular já recorta e já compartilha no seu WhatsApp para todo mundo que você conhece compartilha no seu Facebook no seu Instagram para todo mundo que você conhece porque aí está o número de telefone da delegacia então só vai ligar realmente quem tem alguma informação e a gente tem certeza que alguém sabe o que aconteceu com o Jean tenho certeza que alguém sabe o que aconteceu com ele ele saiu de casa com roupa para ficar fora de casa pelo menos uma noite levou um cobertor ou seja pretendia dormir e também avisou nesse mesmo bilhete que voltaria no outro dia ou seja para onde ele estava indo as perguntas que precisam ser respondidas aqui são essas para onde estava indo o que foi fazer com quem ele foi se encontrar onde também ele estava então para onde estava indo eu já falei então assim é muito importante que a gente saiba também essas informações e isso aparentemente até agora só ele sabe mas eu tenho certeza que deve ter alguém do outro lado que pode também saber o que pode ter acontecido que pode conhecer o Jean ou alguém que talvez tenha ido se encontrar com ele dê informações para a gente se o Jean está bem vendo essa live vendo esse vídeo que também fica salvo aqui gravado para vocês depois Jean saiba que a sua irmã está procurando por você sua família está preocupada com você sua mãe seus familiares lá no Piauí estão preocupados com você então é muito importante que você dê notícias independente da situação que você esteja qual o problema que você esteja passando só esse pessoal aqui é que pode ajudar você sua mãe seus familiares sua irmã então procura por eles se você está assistindo a gente agora espero que isso chegue até você talvez você tenha saído de casa por algum tipo de conflito por algum tipo de irritação no momento ali você surtou falou vou embora é o que geralmente acontece a pessoa com um conflito familiar às vezes quer fugir de casa quer fugir dos problemas mas não tem como os problemas vão junto com a gente não tem jeito mas tem gente aqui que quer ajudar você tem gente aqui que está preocupada com você então assim entre em contato com eles pelo menos para dizer como você está e onde você está pelo menos para isso vamos liberar aqui a Jean quer falar mais alguma coisa mulher não conta com a gente aqui espero que a gente tenha falado eu queria ter uma notícia dele que alguém que esteja assistindo essa live se tiver notícia se tiver visto que tenha certeza que era ele que entre em contato comunique a gente que a gente precisa muito encontrar ele independentemente da situação que ele esteja bem esteja vivo que a gente só quer ajudar ele sim todos nós todos nós queremos ajudá-lo e a gente está aqui à disposição do Jean e que ele volte para casa porque com certeza ele vai ser recebido de braços abertos com certeza é isso a filhinha dele também está pintando por aí acho que por volta de setembro nasce acho que sim setembro no começo de outubro começo de outubro mais do que nunca ele precisa voltar o pessoal precisa dele aqui então a gente vai finalizar aqui com ela está emocionada a gente vai dar aqui um respiro para ela que a gente sabe ela já deu algumas outras entrevistas vem falando muito sobre esse caso nos últimos dias e a gente vai dar um descanso para ela aqui eu continuo com vocês aqui na live depois quero passar aqui mais algumas informações conversar um pouco com o pessoal ler o chat e agradecer também a audiência mas antes quero agradecer você Jean-Claudia muito obrigado pela sua pela sua disposição de compartilhar aqui a sua história com a gente conte sempre com a gente tá esse vídeo está aqui gravado você pode pegar fazer o que você quiser cortar se precisar de alguma coisa da gente aqui pode falar com a gente que a gente vai te ajudar na busca com o seu irmão estou te devendo o contato também do Darko se bem que a sua prima falou que já fez o registro lá na Secretaria de Direitos Humanos mas talvez valha você conversar já deve ter sido feito mesmo é porque é tanta coisa eu não consigo lembrar sim é muita coisa para a sua cabeça mas que bom que ela está te ajudando também tem mais gente te ajudando aí sim ela tem sido meu bração direito aqui é né conta com a gente também tá se precisar de qualquer coisa estamos aí à sua disposição e vamos ficar em cima disso depois também a gente vai cortar esse vídeo e soltar aqui como shorts soltar também em outras redes para que de repente a gente consiga atingir mais pessoas aí quem sabe alguém cruzou com o Jean por aí em algum lugar tá muito obrigado agradeço vocês também pelo abrir um espaço para a gente estar falando que isso tem que agradecer esse espaço é de vocês e de todas as pessoas que procuram por um familiar desaparecido tá por um amigo desaparecido esse espaço é de vocês muito obrigado querida fica bem tá e vai também se tiver alguma informação aí vai nos informando vai nos atualizando que a gente também vai atualizar as pessoas aqui que acompanham o canal tá bom tá bom muito obrigado boa noite para você descanse boa noite tchau boa noite tchau bom é isso gente estamos aqui com essa história do Jean Cláudio como a gente já fez um resumo aqui a gente já conversou com a irmã dele curiosamente se chama Jean Cláudia irmã dele eles não são gêmeos como eu já falei aqui ela tá procurando pelo seu irmão que tá desaparecido já tem aí alguns dias desde o dia 3 de maio agora de 2023 a companheira dele tá grávida o Jean tem 34 anos e a gente conversou um pouco com ela aqui pra tentar entender essa história tentar entender o que que tá acontecendo né e a gente tá aí ao longo dessa pouco mais de uma hora colocando aqui as fotos do Jean pra que as pessoas possam ver e mentalizar e fortalecer aí na memória quem sabe alguns de vocês possam cruzar com ele por aí em algum lugar a Caliane Figueiredo tá dizendo aqui Anderson observe o L de resolver muito estranha a escrita ah tá o L tá lá no no bilhete né coloca o bilhete pra gente Matheus só pra gente ver isso daqui que ela falou observe o L de resolver muito estranha a escrita nem criança primária desenha o L daquele jeito é pode ser pode ser tá aqui mas coloca na tela pro pessoal de casa assistir também tá ali ó é é um L meio esse risco que ele fez do L tá até mais forte não é do que as outras as outras letras né você vê que vai enfraquecendo a letra vai ficando mais fraquinha ali no meio mas esse L ele tá completamente diferente dos outros né eu não sei se isso quer dizer alguma coisa mas enfim é a irmã diz que não sabe se essa é a letra dele né afinal de contas eu mesmo não vejo a minha letra já faz muito tempo que eu não escrevo nada né então é é normal que talvez ela não tenha essa esse acesso a companheira dele disse o estranho que a companheira dele falou pra irmã que não 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 tinha outra coisa eles pensaram né em comparar a letra mas não tinha outra coisa em casa que eles pudessem usar pra comparar a letra mas na delegacia a companheira dele levou um outro papel em que ele tinha né ensaiado ali o nome né do filho ou da filha mas agora ela falou aqui que é uma filha e que ele tinha escrito nesse papel algumas vezes o nome da filha né alguns nomes que ele pensava em dar pra filha então segundo a companheira a letra é de fato dele mas algumas pessoas aqui nos comentários estão achando algumas coisas estranhas aí em relação a essa esse distanciamento dele aí né de quase um ano com a irmã né a gente também achou muito estranho né tudo isso é o pessoal falando aqui acha que a esposa está escondendo algo né e um pouco preocupada talvez seja isso talvez a esposa saiba de alguma coisa e esteja preocupada em falar né Adon Amousa está dizendo aqui espero que ele seja encontrado nós também esperamos que ele seja encontrado o quanto antes diz que vai torcer aqui para ele entrar em contato que ele esteja ótimo com fé em Deus Adon tomara que seja Solange Sol é diz que anda tão triste que passa várias vezes pela cabeça dela sumir Solange não suma não faça isso em vez de você pensar nisso pense em de repente buscar ajuda se eu não me engano você já escreveu isso aqui outras vezes né então vamos olhar isso daí de repente procura né um psicólogo procura passar no ter um acompanhamento médico né com um especialista com um profissional especializado eu tenho certeza que você vai encontrar ajuda gente passar no psicólogo você fazer terapia não é problema nenhum tá tem gente que acha que é coisa de louco não é não muito pelo contrário é coisa de gente que sabe né e só gente muito lúcida sabe que pode precisar de ajuda e não tem problema nenhum buscar ajuda então é muito importante que você busque ajuda psicológica tá Solange então fica bem é eu sei que essa tristeza é é pode depois da pandemia inclusive ninguém tá normal tá ninguém saiu normal dessa pandemia então tá todo mundo aí meio balançado eu voltei pra terapia também tenho feito acompanhamento né ansiedade também deu uma disparada normal gente isso acontece com qualquer pessoa o problema é quando isso não é acompanhado quando isso não é trabalhado tá então é muito importante que você se conheça e que você sabe que alguma coisa não tá normal então Solange se você sabe que você você anda muito triste e que pela sua cabeça passa várias vezes de você sumir não faça isso tente entender qual é a causa do problema mas antes disso vá conversar com o profissional tá é muito importante que antes de qualquer coisa você entenda que você não está normal que você não está bem ok não tem problema nenhum pedir ajuda quando a gente não está bem ok ela está falando aqui que são muitos problemas e tal sim é complicado tá a gente está a gente vive num país difícil muito conturbado em uma série de coisas e que ainda mais depois dessa pandemia ninguém saiu normal de tudo isso tá então é importante que você saiba só que você não está sozinha tá não está dizendo aqui que não são coisas que não dependem só dela para resolver é bom mas pelo menos internamente depende só de você e o restante bota na mão de Deus se não depende de você se não depende só de você você também não pode fazer muita coisa né se depende de outras pessoas não importa o que você faça né vai depender também dessas outras pessoas que esse problema se resolva então resolva a sua parte se resolva com você e o restante bota na mão de Deus não tem muito o que fazer tá é vamos lá aqui concordo com a cantora Mayara que quem sabe ela possa dar uma entrevista para o canal com mais informações que só ela teve acesso de fato quando a gente procura foi a Márcia Afonso que falou quando a gente procura a família Márcia a gente vai sempre na pessoa mais próxima tá da pessoa que está desaparecida é neste caso nós só conseguimos falar com a irmã que é quem está mais à frente de tudo isso tá geralmente tem casos aqui inclusive que a gente já trouxe advogado porque muitas vezes a mãe não quer falar né eu vi que a mãe de um caso que a gente trouxe aqui recentemente né da menina que está desaparecida desconfia-se que o namorado tenha feito alguma coisa com ela está grávida inclusive só ontem se eu não me engano é que ela foi dar uma entrevista ela deu uma entrevista lá no canal do Beto Ribeiro isso foi muito interessante foi muito esclarecedor porque quando nós conseguimos fazer a entrevista com a família ela não estava se sentindo bem e ela falou lá na entrevista que ela custou aceitar dar entrevistas e tal porque ela não estava bem tá então é um processo natural cada pessoa reage com esse tipo de situação de uma maneira diferente precisa ali de um tempo para maturar para processar tudo o que está acontecendo recolher os cacos e ir em frente tem gente que não que já vai logo na hora já vai para cima já resolve tudo de imediato mas tem gente que depende que precisa de um tempo nós temos um caso aqui por exemplo e é um dos poucos casos que quem está à frente das buscas é o pai é o caso de um taxista que desapareceu aqui na zona sul de São Paulo já há alguns anos a gente trouxe esse caso no programa desaparecidos na televisão na segunda temporada não minto na primeira temporada dos desaparecidos na TV quem está à frente é o pai a gente conversou com a mãe também mas você vê na conversa com ela que ela está frágil que ela está evita falar algumas coisas porque só ela sabe a dor que ela está sentindo então quando a gente traz as pessoas para conversarem aqui com a gente principalmente estando como no caso dele é tão recente a gente vai conversar com quem está disposto a falar primeiro tem casos aqui como vocês já sabem a gente já falou a gente conversa com o advogado da família às vezes a família coloca um advogado às vezes a família tem um pouco mais de condições coloca um advogado para estar à frente de tudo porque o advogado ele é mais técnico ele vai falar só aquilo que dá para falar ele vai buscar resolver da maneira que deve já ali com tudo amparado pela lei e tal e aí também evita-se de fazer bobagem ou às vezes deixar de procurar onde deveria então tendo esse respaldo essa assessoria jurídica para resolver alguns problemas se a família tem condições de fazer que faça é interessante até para você se poupar porque ali está começando uma jornada está começando uma jornada que você não sabe quando vai terminar pode ser que termine daqui uma semana dois dias como nesse caso aqui esperamos que termine o mais rápido possível mas nós já sabemos e temos experiência aqui quase 10 anos fazendo esse tipo de conteúdo relacionado a pessoas desaparecidas que tem casos em que demora anos décadas aliás eu quero falar para vocês aqui o seguinte tem um caso que nós vamos trazer aqui nós gravamos na semana passada esse caso é um caso muito muito famoso é um caso um dos casos mais famosos do Brasil quem sabe o mais é um caso que já tem décadas há quase 40 anos que a pessoa está desaparecida já se desdobrou em diversos conteúdos podcast conteúdos para TV etc nós já gravamos e a gente vai trazer em breve esse caso aqui é uma história incrível que muita gente já pediu aqui no canal muito muito misteriosa ninguém sabe o que pode ter acontecido com aquele jovem e desconfia-se mas a gente vai trazer essa história aqui em que o pai está aí há 40 anos quase procurando pelo filho e não descansa está com 85 anos e aí buscando lógico está sentindo dor não é nenhum herói é um herói no sentido de estar com essa força toda há tanto tempo só que é um herói que está sofrendo essa busca essa luta esse sofrimento é doloroso já levou a esposa dele inclusive e ele não tem dúvidas que foi esse sofrimento que a vitimou então é isso cada caso é um caso cada pessoa tem aí força para continuar buscando para continuar lutando cada um reage de uma maneira diferente cada um tem uma força diferente tem gente que se achava frágil mas que numa situação como essa tem uma força enorme descobre uma força enorme que tinha só que às vezes isso também não dura muito tempo porque a energia acaba nós temos um caso aqui por exemplo da Ana Paula Moreno que o pessoal inclusive tem procurado mas cadê esse caso porque a gente gravou esse caso em 2015 essa história está aqui aqui no canal nós levamos para a TV também e está aqui no canal para todo mundo assistir o caso da Ana Paula Moreno e todo mundo perguntando da mãe cadê a Sandra e aí o pessoal falando nos comentários nossa essa mãe é muito forte que mulher guerreira não gente ela é forte mas assim meio que acabou a energia ultimamente ela está mais recolhida passou por alguns problemas morou fora há um tempo de São Paulo para tentar se reconectar e tal e juntar energia está fazendo o tratamento por isso que a gente o pessoal tem pedido para a gente atualizar esse caso a gente vai voltar pretende voltar falar com ela em breve mas é no tempo dela tá é no tempo dela ela precisa desse tempo quem sabe quando ela se sentir um pouco mais forte um pouco mais encorajada ela volta a falar com a gente mas ela já falou também tudo que ela precisava falar ali posso adiantar para vocês que de lá para cá nada de muito concreto aconteceu na história da Ana Paula Moreno tá surgem conjecturas e pistas ou algumas outras coisas mas que infelizmente ainda não levaram a nada tá então o caso ainda não foi resolvido para quem está assistindo a gente aqui ou quem for assistir esse vídeo depois já sabe do que eu estou falando desse caso agora da Ana Paula Moreno que é para vocês entenderem como por mais forte que as mães os pais possam parecer em algum momento eles sucumem tá alguns né passam por problemas seríssimos na verdade assim todos eles passam por problemas seríssimos de saúde uns resistem um pouco mais e algumas mãezinhas infelizmente já ficaram pelo caminho tá então é muito complicado né a carga de energia né numa situação de pessoa desaparecida de um familiar desaparecido a dor de não saber uma resposta isso é muito grande é muito grande desencadeia uma série de outros problemas é terrível tem casos terríveis assim de situações em que as mães é as mães as mães ficam numa situação muito 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 ruim a cantora Maiara Rios tá dizendo aqui já pensou Anderson Jesus Beto Ribeiro juntos não fica ninguém desaparecido duas maravilhosas obrigado obrigado pela comparação eu admiro muito o trabalho do Beto né acompanho lá o canal dele também admiro muito né seria ótimo esse fit aí que você tá tá shippando é nós adoraríamos obviamente né até porque o Beto tá aí há muito mais tempo fazendo né esse trabalho com crime né já trouxe lá também alguns casos de pessoas desaparecidas no canal dele mas não é muito o foco né ele fala de crime de uma maneira geral no nosso caso a gente fala só de pessoas desaparecidas o que não é necessariamente um crime né pode ser que tenha desaparecido vítima de um crime mas só vai se saber né se foi isso ou não quando essa pessoa for encontrada mas eu também sou um admirador aqui do trabalho do Beto né a gente se inspira também né porque é um trabalho perfeito que ele faz então não tem como você buscar hoje por exemplo na internet ou em qualquer outro lugar pra fazer um trabalho como esse né lidar com histórias como essa principalmente quem veio depois como é o meu caso né a gente começou em 2014 né a fazer esses casos pra televisão primeiro ele já tava aí fazendo isso há mais tempo né então não tem como pesquisar ou ir atrás de informações sobre isso sem passar pelo trabalho dele tá que é brilhante então quem sabe né um dia role esse feat aí o cantor Amaiara Rios muito obrigado por falar muito bem aqui do nosso trabalho muito obrigado pelas palavras pelo elogio a gente fica muito satisfeito tá a Sueli levantou uma coisa interessante aqui a Suelen meu Deus será que esse moço já não está desaparecido há bem mais tempo do que se imagina quem sabe né a informação surgiu agora né que ele desapareceu né agora sim a irmã ele desapareceu na quarta-feira a irmã só foi ficar sabendo no sábado né então pois é quem sabe já não está há mais tempo né esperemos que não esperemos que não a Aline Gonçalves está dizendo que ele vai aparecer em nome de Jesus tomara nós confiamos nisso também a Jean Carlos de Lima Brito com fé em Deus meu irmão minha irmã minha irmã está falando aqui meu irmão vai aparecer é um perfil com o nome dele né ah não Jean Carlos é o irmão é o que ela falou dele aqui também Jean Carlos de Lima Brito está dizendo que com fé em Deus ele vai aparecer também esperamos por isso viu esperamos por isso Jean Carlos de Lima Brito é o irmão está aqui conversando com a gente mandem energias boas para ele lá pessoal está aqui acima Jean Carlos Lima Brito é todo mundo Jean lá o Jean Cláudio a Jean Cláudia e o Jean Carlos está aqui falando com a gente também vamos mandar energia positiva para ele dá um coraçãozinho nele lá vamos orar por ele tá para que eles possam receber essa informação a Márcia Afonso está dizendo que ela é psicóloga Márcia você que está aí assistindo a gente se eu falei alguma bobagem aqui por favor me diga tá e aí aproveita sol solange sol solange sol que está dizendo ali que está triste já procura ali a a Márcia Afonso que é psicóloga de repente vocês conversam aí em off né no privado quem sabe ela pode te dar aí um primeiro conselho uma primeira conversa aí que possa te ajudar quem mais Sildete Oliveira Oi Sildete boa noite tudo bem Sildete está sempre aqui com a gente muito obrigado pela sua audiência está sempre com a gente conversando assistindo conversando aqui no chat ou deixando comentário lá nos vídeos ela deixa comentário em quase todos os vídeos acho que ela maratona os vídeos aqui inclusive aqueles que estavam com problema né Sildete lá no começo a gente tinha uns videozinhos que na verdade eles não estavam com problema é que eram vídeos que a gente gravava para televisão então a minha voz perguntando naquela época não tinha pretensão nenhuma de apresentar o que ia para a televisão ia só com a voz do entrevistado então eu não estava com o microfone aquela pergunta que a gente fazia não entrava no ar no programa era só a resposta do entrevistado e aí entrava uma locução também com uma dramatização e tal quer saber como é esse formato está aqui na área de membros temos aqui os vídeos na área de membros que tem dramatização que tem locução uma narração e que tem o entrevistado apenas falando então por isso que a minha voz não estava baixa mas foi um erro mesmo a gente não ter tentado corrigir e tal no começo mas a gente achou para a gente que estava tudo ótimo só que a gente não considerou que cada pessoa ouve e assiste de uma forma tem gente que assiste com fone ou que o celular tem um volume um pouco mais alto tem gente que coloca para tocar e vai fazer alguma coisa em casa e aí só ouve a resposta e fica um negócio meio chato mesmo só que a gente estava começando com o canal aqui na internet a gente não considerou isso porque para a gente aqui estava tudo bem então peço desculpas para quem se sentiu de alguma forma prejudicado mas a gente está resolvendo isso aos poucos tanto que nos últimos vídeos de alguns meses para cá ninguém tem reclamado mas graças a Deus vocês podem acompanhar todos os vídeos que a gente tem soltado o áudio está melhor mesmo esse em que eu saio fazendo a pergunta e também a gente está colocando legenda lá para as pessoas tá bom o vídeo que está aqui já publicado não tem muito o que fazer gente a gente pode tentar resolver de alguma forma mas não tem muito o que fazer né Marcia Afonso aqui de alguma forma você é sempre muito sensato gosta muito do nosso trabalho muito obrigado ah ela falou de forma alguma não falei nenhuma bobagem ah graças a Deus você é sempre muito sensato gosto muito do seu trabalho muito obrigado Marcia muito obrigado adoro também o trabalho dos psicólogos viu são muito importantes acho que psicólogo estava falando para um amigo outro dia acho que a assessoria psicológica deveria fazer parte da cesta básica do brasileiro tem arroz feijão óleo açúcar sal café e psicólogo todo mundo precisa de um pouco de psicologia de fazer terapia gente é sério todo mundo precisa fazer terapia não é problema nenhum não existe pessoa psicologicamente perfeita em cima da terra não existe todos precisam fazer algum tipo de acompanhamento psicológico todos precisam tá a Dani SL aqui também está falando concordo seria ótimo esse fit com o Beto também acho adoraríamos só que ele está lá em cima está no alto para a gente aqui a gente fica na humildade aqui esperando se pintar o convite a gente vai nós estamos começando agora aqui na internet ele já está aí há bastante tempo então cabe a nós esperarmos se esse convite aparecer para a gente vai ser interessante a gente vai gostar sim de participar como eu disse aqui sou fã do trabalho dele tá então o pessoal está chipando aí tomara que um dia aconteça beleza pelo menos para a gente falar uma ou outra vez sobre algum caso de pessoa desaparecida ele tem uma análise muito mais voltada e muito mais especializada e voltada para a coisa do criminal e tal então tem alguns casos aqui que a gente sabe que tem cara de ter sido crime então de repente quem sabe a gente possa fazer aí esse fit vai lá pessoal vai perguntar para ele lá também pede para ele lá quem sabe ele topa a gente fica aqui na humildade a gente está começando agora há pouco tempo crescendo devagar e para a gente também aqui para o canal seria ótimo essa colaboração com certeza muitos dos seguidores dele lá também e não atrapalha a gente tem espaço para todo mundo e todos precisam desse trabalho que a gente faz que eu faço que ele faz é muito importante tem muita gente que se informa muito através desse trabalho tem um monte de gente que deixa comentário aqui para a gente falando que não sabia de muitas coisas relacionadas a desaparecimento de pessoas pois é tem muita coisa que o pessoal aprende aqui e que isso quem sabe quem sabe a gente talvez nunca vai saber quem sabe já impediu que muita gente desaparecesse esse trabalho não só na televisão mas agora aqui na internet um pouco mais recente mas quem sabe isso já deve ter colaborado para isso também esperamos que sim então não precisa nem saber a gente já fica aqui Deus colocando a estrelinha lá para a gente no céu está ótimo já se ele achar que a gente merece a Eliadria está perguntando aqui se a polícia já fez uma varredura na casa dele não fez mas quem sabe possa ser feito tá Eliadria isso está na mão da polícia está em investigação tem muita coisa muita coisa que ainda não foi dita e que nós não podemos dizer aqui justamente porque estão sob segredo muitas pesquisas investigações que a polícia está fazendo levantamentos e etc mas assim que a gente tiver alguma informação a gente vai trazer aqui para vocês ela também está dizendo aqui sei lá para mim a chave desse mistério todo desde quando ele se afastou de todo seria a companheira dele pois é mas enfim a polícia também está em cima disso quem sabe eles podem conversar com ela e tirar alguma coisa a mais mas enfim a gente a gente acha eu aqui particularmente acho que ele possa ter sofrido algum tipo de surto que ele pode ter enfim estava desempregado há um ano a companheira estava grávida já aí no quinto mês de gravidez então pode ser que isso tenha pesado um pouco para ele lá no psicológico e ele resolveu dar uma sumida isso acontece muito tá gente boa parte das pessoas que desaparecem é assim tem muita gente que inclusive a gente não traz o caso aqui porque às vezes dois, três dias depois quatro dias depois a pessoa reaparece esses são os casos mais simples só que são os que mais acontecem esses outros casos que demoram um pouco mais de tempo ou a pessoa às vezes já está num surto mais avançado né temos o caso aqui do Estevam por exemplo um jovem que teve um surto e estava inclusive no hospital psiquiátrico para fazer um acompanhamento para entrar para falar com o médico não, na verdade ele tinha falado com o médico já ele estava dentro do hospital ele surtou porque ele viu uma mulher entrando em surto no hospital psiquiátrico ele lá com a irmã dele que é psicóloga e com a mãe desculpa e ele viu essa mulher entrando num surto muito forte ele se assustou saiu correndo pulou uma grade caiu na rua foi embora e sumiu tá e até agora não apareceu o caso do Estevam nós temos esse caso aqui também a entrevista com a família dele podem procurar por esse caso aqui também foi um dos casos que a gente trouxe primeiro aqui no canal tá então procurem também o caso do Estevam então isso pode acontecer inclusive com a pessoa estando dentro do hospital psiquiátrico para receber o atendimento que foi o que aconteceu com o Estevam acompanhada da irmã psicóloga então para vocês verem como realmente é inevitável que algumas coisas aconteçam tá o pessoal agitando aqui vocês são terríveis bora promover esse encontro dizendo que ele é muito receptivo responde as mensagens pelo Insta pelo Insta no privado vocês são terríveis né estão querendo realmente ó Beto se você estiver assistindo se chegar até você eu não fui eu que comecei com nada não o pessoal que tá agitando aqui a gente a gente tá aqui no nosso cantinho humildemente começando e sonhando um dia ser como você tá então a culpa é deles aqui a cantora Maiara Rios acho que foi a primeira que puxou isso Dani S.L o pessoal que tá sempre aqui com a gente eu quero fazer o seguinte também eu quero falar aqui agora o nome dos nossos novos membros isso é muito importante porque a gente sabe que essas pessoas que poxa dão esse passo pra se tornar membros também do canal são pessoas que realmente gostam muito lógico todos gostam esses que estão aqui principalmente o pessoal que comenta que assistem as lives mas o pessoal também vai pra um outro nível então tem o pessoal aqui R Harmony que eu não sei o que é o R é o que tá aqui é o nome R Harmony desculpa R Harmony que são as últimas pessoas que se tornaram membros aqui do canal as outras eu já li Mari Alves Atelier que já tá aqui com a gente também agora Fábio Henrique Angélica Lanzini Benícia Góes Eli Muniz Leila Fernandes cantora Mayara Rios que tá aqui com a gente também chegou recentemente pelo menos como membro mas já tava aqui com a gente há mais tempo que inclusive a cantora Mayara Rios vão lá olhar o canal dela canta lindamente lindamente canta e toca um piano maravilhoso eu que adoro piano adoro ouvir piano porque tocar mesmo passo longe porque não toca nem pandeiro mas piano é com a cantora Mayara Rios canta lindamente e toca muito bem vão lá no canal dela também olhar Flávia Cristina Albuquerque Gabriela Silva e Annalise Fernandes gente muito obrigado vocês que estão chegando agora e alguns que renovaram aí também a gente tá lendo o nome de vocês aqui justamente pra poder agradecer esse apoio lembrando que também o que entra aqui no super chat porque esse trabalho aqui é um trabalho que a gente faz mas que obviamente é necessário que tenha esse tipo de incentivo de apoio porque tudo isso tem custo também a energia elétrica a internet é tudo a gente tem o nosso trabalho como produtora sou produtor e diretor de TV já faço uma série de conteúdos aí pra TV pra canais de TV e também não só os programas sobre pessoas desaparecidas mas também outros tipos de programa tá quem me segue nas redes sociais lá no Instagram pode me seguir lá também Anderson Jesus TV vai ver que a gente tá sempre fazendo uma série de coisas agora mesmo a gente tá produzindo uma série sobre amor uma série incrível sobre amor que se chama Por Que Amamos é uma série que a gente tá produzindo pra TV também em paralelo a isso a gente faz publicidade a gente faz vídeos institucionais a gente faz uma série de outras coisas aqui na produtora Iracema Rosa Filmes produtora que tem o nome da minha mãe que eu fundei em 2007 tá fundei em 2007 mas a gente começou a atuar mesmo de fato por volta de 2012 em 2014 a gente fez o primeiro programa pra TV então a gente faz uma série de projetos de conteúdos pra várias marcas né a gente já fez muitos e muitos aí talvez talvez não dezenas né de vídeos publicitários só pra uma marca de carros eu já fiz mais de 50 vídeos publicitários né marcas de refrigerante e outras marcas também que a gente produz vídeos institucionais ou vídeos publicitários tá então nós temos o nosso trabalho consolidado né fazendo todas essas outras coisas mas esse trabalho aqui com pessoas desaparecidas também é muito sensível muito importante pra gente a gente começou esse trabalho porque nos programas que nós levamos pra TV não cabiam todos os casos infelizmente muitas vezes a gente precisava virar pra uma família e falar ó seu caso infelizmente não entrou dessa vez mas vai entrar em algum momento então a gente acabou pensando em fazer o programa pra internet porque aqui a gente pode colocar todos os casos todo mundo que aparecer a gente consegue receber no programa da TV já não dá né até porque é uma TV fechada uma TV a cabo nem todo mundo tem acesso é uma janela importante porque quanto mais você mostra esses casos né mais importante é e as famílias falam né inclusive a Evanise tava conversando com ela semana passada ela falando que até então ninguém tinha feito nada nesse sentido assim um programa já tinha feito reportagens um ou outro vídeo um ou outro caso mas um programa dedicado a esse a esse tipo de situação né de pessoas pessoas desaparecidas não tinha sido feito antes né e nós começamos com isso em 2014 né de lá pra cá foram várias temporadas de séries sobre isso só que no canal de TV fechada e aí nós estamos trazendo todo esse material essas entrevistas na íntegra aqui para o canal tá então muitas dessas entrevistas gravadas que vocês veem aqui são essas entrevistas que a gente gravou pro programa na TV a entrevista tem uma hora e meia mas entrava cinco minutos três minutos de entrevista porque o programa só tinha 25 minutos né e uma temporada um dos programas 13 episódios o outro programa 15 episódios então é muito restrito o espaço né a gente tá falando de um universo de 80 mil desaparecimentos por ano então por isso que nós tivemos a iniciativa de abrir esse canal aqui pra trazer esses casos e também fazer com que esses casos cheguem ao máximo possível de pessoas tá deixa eu ver aqui mais o que o pessoal tá falando aqui a cantora a cantora Maiara Rio tá rindo aqui estamos aqui musicando na humildade também humildade pra você sei não viu aquela humilhação ali pros pobres mortais que não sabem cantar direito aí Lassier tá falando aqui oi Lassier tudo bem eu não vi não vi comentário seu anterior acho que você não sei se você tá chegando agora é cadê estamos otimistas pela volta do Jean aqui é a que ele tá falando a Lassier tá falando porque sei que pode parecer ah tá um comentário que ela acho que mandou aqui pra mim alguma coisa pode mandar no privado também tá Lassier fica à vontade tá não sei se você me segue lá no Instagram você pode me seguir lá também e deixar no no direct que eu também respondo por lá tá quem quiser me adicionar lá pode adicionar que eu converso com todo mundo por lá também tá cadê deixa eu ver quem mais que deixou o comentário aqui acho que todo mundo eu já falei né acho que todo mundo eu já falei falei o nome de todo mundo aqui eu acho que é isso outra coisa que eu falei pra vocês também é do superchat né a gente tem uma parceria muito longa com o pessoal da Mães da Sé o pessoal da ONG Mães em Luta né principalmente essas ONGs mais antigas mais que tem um trabalho maior né mais relevante não que os outros não sejam o trabalho de todos são mas é que como já está aí há mais tempo né tem um alcance maior né inclusive recentemente eles vão participar de um jogo do Corinthians então fiquem ligados aí quem gosta de esporte de futebol fique ligado que em breve as Mães da Sé vão entrar com várias outras mães e cartazes de pessoas desaparecidas num jogo do Corinthians aí pra quem é corintiano e quem não é também é muito importante que você fique de olho outras empresas também fazem iniciativas importantes pra ajudar a encontrar pessoas desaparecidas assim como a gente faz aqui também na Aracema Rosa Filmes promovendo e produzindo esse programa tá a Mães da Sé consegue por exemplo espaço não sei se vocês já repararam quem já usou aquele palito de dente Gina muito conhecido né uma referência tradicionalíssimo existe um espaço ali atrás a caixinha do palito de dente que tem ali um lugarzinho que eles estão colocando a foto de pessoas desaparecidas isso é uma conquista das Mães da Sé tá caminhões de empresa de transporte de mudanças que rodam o Brasil inteiro já teve gente que foi encontrada por causa disso a gente trouxe um caso inclusive no Sem Rastro lá no canal EXN de um rapaz que foi encontrado porque ele a foto dele foi vista num caminhão de mudança da empresa Bras Press que também foi uma conquista lá do pessoal das Mães da Sé então eles fazem um trabalho muito importante por que que eu tô dizendo isso porque toda vez que nós entrarmos aqui ao vivo e nós estivermos aqui com o chat aberto se você quiser contribuir com alguma coisa esteja à vontade porque tudo que entrar de contribuição aqui no Superchat será direcionado pra ONG Mães da Sé pra que eles continuem fazendo esse trabalho incrível que eles fazem tá que a Ivanise faz e o pessoal lá da ONG Mães da Sé que é nosso parceiro né aqui já de muito tempo né a ONG é nossa parceira aqui de muito tempo fui lá com a Joyce Ribeiro que é minha amiga jornalista Joyce Ribeiro hoje na TV Cultura minha amiga a gente já gravou lá na ONG Mães da Sé com a Joyce inclusive acho que tá aqui esse vídeo tá aqui no canal esse vídeo da Joyce Ribeiro que é uma parceira nossa qualquer dia eu vou trazer ela aqui pra gente conversar e ela também conversar com vocês tá a cantora Mayara Rios tá dizendo aqui dizendo que eu fui citado lá no canal sobrevivendo na Turquia gente sério não sabia manda um link pra mim depois Mayara dizendo que ela elogiou muito a série Adotados ah legal gente a série Adotados é uma série que a gente faz pro canal Discovery pro Investigação Discovery nós estivemos em Israel duas vezes gravando inclusive é uma curiosidade a primeira vez que nós estivemos em Israel foi pra gravar para o Desaparecidos quando nós chegamos lá a gente descobriu que existia uma quantidade enorme eu vou contar a história a gente foi gravar com o Lior Liorville que é aquele caso que está aqui que nós subimos na semana passada tá nós fomos gravar esse caso do Lior lá em Israel o do Lior da Bar Living depois nós fomos a França pra gravar o caso da Charlotte Coyne que hoje se chama Isabela e mora no Rio de Janeiro o Lior a gente resolveu contar o seguinte peraí apareceu esse caso pra gente que foi indicado pela Lindalva Matos inclusive que é uma detetive investigadora de pessoas desaparecidas e ajuda muitos adotados também a Lindalva falou do caso do Lior pra gente a gente pensou poxa por que a gente não coloca esse caso no programa ele está procurando por alguém pode ser que ele esteja desaparecido pra uma família que está procurando porque ele foi adotado ilegalmente lá pra Israel então fomos nós pra Israel gravar uma entrevista com o Lior pro canal ENI pra segunda temporada do Desaparecidos na TV quando chegou lá o Lior falando português muito bem tal como vocês podem ver no vídeo que está aqui ele falou pra gente que tinha uma quantidade enorme de brasileiros que foram traficados pra Israel na mesma época que ele nos anos 80 90 inclusive através de uma quadrilha de uma mulher chamada Arlete Hilu quando chegamos lá ele falou que tinha mais de 3 mil brasileiros pasmem mais de 3 mil brasileiros que foram adotados por famílias de Israel adotados por famílias foram adotados só que na verdade muitas dessas famílias nem sabia que o processo talvez não fosse legal muita família não sabia achava que realmente estava adotando e que se pagavam alguma coisa estavam pagando pelos trâmites da adoção e que na verdade não era então nós descobrimos que tem lá mais de 3 mil casos de pessoas desaparecidas ou melhor de pessoas adotadas em Israel em situações em condições muito suspeitas e aí nós gravamos um outro programa que aí é a série adotados que é essa que a cantora Mayara Hills está falando aqui depois eu quero ver onde foi que nos indicaram ou melhor onde foi que nos citaram aqui a gente vai procurar canal sobrevivendo na Turquia ela elogiou muito a série muito legal e que eu fui citado muito legal vou procurar lá depois Mayara se você encontrar o link antes mande pra mim também tá Arlacier está falando aqui Anderson eu uso apenas o YouTube ah tá ok não tudo bem não tem problema esse canal da Turquia é muito bom me manda também me manda então Arlacier aqui em algum comentário ou então me manda no e-mail que nós temos aqui no canal também lá na parte de sobre tem um e-mail manda pra gente lá também que eu vou saber do que você está falando tá uma coisa que você falou aqui que não é legal falar no vídeo não vi direito o que que era mas é legal que você é importante saber também a opinião de vocês sobre tudo tá bom bom então é isso acho que estão dados aqui todos os recados a gente vai finalizar esse vídeo com a foto do Jean do Jean Cláudio que nós trouxemos aqui a história dele e aí a gente se estendeu um pouco aqui no papo antes de finalizar faço novamente aquele pedido pra que vocês se inscrevam no canal quem não é inscrito ainda dá uma conferida porque às vezes o pessoal sai assistindo o vídeo e aí o YouTube o algoritmo vê que você está assistindo aquele vídeo depois ele fica te oferecendo e aí você vai assistindo às vezes a pessoa nem percebe que ela nem é inscrita no canal ainda então dá uma verificada pra você pra ver se você já é inscrito no canal a gente está perto de bater 40 mil inscritos isso é muito interessante porque a gente percebe que está sendo importante pra causa as pessoas estão gostando de ver essas histórias e quanto mais gente estiver aqui seguindo o canal inscrito no canal mais pessoas a gente atinge com essas histórias e as chances de encontrar esses desaparecidos todos aumenta tá então é muito importante que você se inscreva no canal ative o sininho pra receber notificações de novos conteúdos deixe o seu like nesse vídeo também porque aí você manda uma informação pro algoritmo dizendo olha isso é legal entrega pra mais gente e aí o YouTube vai entregar tá e não se esqueça também de deixar o seu comentário isso é muito importante também inclusive com críticas pode criticar também tá lógico que respeitosamente deixa aqui a sua crítica porque a gente lê todas elas e a gente com certeza vai percebendo que alguma coisa que possa ser melhorada que possa ser modificada a gente vai fazer sim com toda certeza pode deixar dicas de casos que vocês queiram ver aqui no canal tem pessoal manda muito caso que a gente nem sabia mas que acontece às vezes lá na sua cidade e tal que às vezes é um caso que não ganhou muita repercussão traz aqui pra gente manda pra gente que a gente vai entrar em contato com essa família não importa o qual motivo não importa qual é a desconfiança do motivo pelo qual a pessoa está desaparecida a gente não se importa com isso o que a gente quer é encontrar essas pessoas tá então a gente não faz nenhum tipo de julgamento eu vou tomar a cantora está mandando eu tomar água deve estar suando seca aí já a Dani SL está falando caramba quando eu me inscrevi aqui não tinha nem 2 mil inscritos pois é Dani a gente começou esse canal do zero do zero absolutamente do zero então ver onde ele está chegando pra gente realmente é muito 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 importante cresceu muito e tem crescido cada dia mais hoje a gente está crescendo em torno de 600 700 inscritos novos por dia então é bastante coisa tá muito legal porque é isso mesmo que a gente quer pra que esses esses casos cheguem ao máximo possível de pessoas tá bom então dei todos os recados conversei com vocês quero começar a fazer também o seguinte pra todo mundo que é membro Mayara Rios e todo mundo que é membro vou fazer lives fechadas pra que a gente possa bater papo tá pra que a gente possa conversar vocês podem perguntar o que vocês quiserem também tá sobre o programa sobre os casos sobre algumas histórias que a gente já fez quem não é membro se torne membro do canal isso é muito importante porque ajuda a gente a manter aqui o canal e manter as pessoas que trabalham aqui e a gente pode também criar conteúdos específicos lá pra membros tá aquele programa que vai pra TV apenas fica lá pra membros só que a gente pega a história porque o que a gente quer é mostrar a história então essa história fica aqui gratuita entrevista na íntegra pra todo mundo só que tem gente que gosta de assistir aquele formatinho mais da TV com atores com dramatização isso tá lá pra membros tá é uma forma que você tem também de ajudar aqui o canal tá bom então se inscreva se torne membro desse canal e a gente vai começar a fazer lives só pros membros pra gente começar a trocar ideia tá depois mais pra frente quem for de São Paulo a gente quer também organizar pra que vocês venham aqui também assistir a gravação aqui no estúdio trocar uma ideia com a gente tirar foto tomar um café e conhecer a equipe inclusive falando de equipe a equipe conta com os trabalhos técnicos do Matheus Bento com a produção da Winnie Martins com a assessoria e a produção também da Jana Souza que é minha esposa inclusive maravilhosa modista trabalha com moda tem um programa dela inclusive que a gente produz você quer conhecer no canal Fashion TV tem o programa da minha esposa da Janaína Souza então tá lá o programa dela também falando sobre moda que é a área que ela trabalha tá então é só pra vocês saberem um pouco mais da gente de quem tá aqui por trás das câmeras porque geralmente a gente tá sempre falando sobre os casos e muitas vezes a gente não troca essa ideia não conversa com vocês hoje como a live foi um pouco né a história a gente trouxe aqui um pouco mais rápido a gente aproveitou pra bater papo e conversar com vocês também tá bom então vamos encerrar essa live de hoje quero mais uma vez agradecer a todos vocês que estiveram com a gente aqui até agora muito obrigado pela paciência muito obrigado pela audiência de vocês vamos encerrar com a foto do Jean que é o cara que nós trouxemos aqui o caso dele hoje que tá desaparecido aí desde o dia 3 de maio de 2023 Jean Cláudio Lima Brito de 34 anos a gente deixa a foto dele aí na tela o Jean desapareceu né tá aí desde o dia 3 de maio desaparecido pegou um cobertor umas peças de roupa de casa saiu quando a companheira não tava e deixou apenas um bilhete dizendo que iria resolver algumas coisas só que não voltou mais desde esse dia tá então fica a foto do Jean aí na tela agradecemos vocês né a cantora Maiara Rios falando aqui que topa a visita diz que vai trazer o piano maravilha então vou cobrar quero só ver se vai tocar aqui pra gente presencialmente quero agradecer então mais uma vez a audiência de vocês né atenção o carinho de vocês todos também aqui né nos comentários quem tá aí assistindo fica aí com a foto do Jean K Cláudio presta atenção aí na sua região ele é de São Paulo né quem sabe ele pode tá aí quem sabe ele pode tá numa situação de rua já foi pra alguma outra cidade também tá então fiquem ligados aí no seu dia a dia saindo do trabalho saindo pra trabalhar ou voltando ou indo pro colégio pra faculdade de repente você pode cruzar com ele por aí tá bom então a gente encerra essa live de hoje mais uma vez agradecendo todo mundo e dizendo pra vocês também que a gente não vai descansar enquanto a gente não conseguir encontrar todas essas pessoas muito obrigado um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo tchau tchau tchau